Olá, boa noite a todos. Que a gente possa, a cada dia, conhecer mais a história da nossa família. Hoje é uma disputa de famílias na Terra, mas o Criador só tem uma família aqui. Essa família chama-se Beit ou Beit Israel, Casa de Israel. Irmãos, esse estudo que eu vou passar agora para vocês é um estudo que há mais de 10 anos eu conheci. Não conhecia nada sobre esse assunto. Ninguém nunca ouviu falar sobre isso. As pessoas não conhecem esse símbolo atrás de mim aqui. Todas as vezes que eu ensino, eu sempre coloco esse símbolo. Porque é a maior profecia de toda a Escritura. Nós estamos fazendo comentários das paraxotes, das porções da Torá, contando a história de Israel, os patriarcas do nosso povo. E todas as mensagens que estão escritas na Torá, elas falavam sobre esse assunto, sobre as duas casas de Israel. E eu nunca ouvi sobre isso. Eu deve estar te falando, mas eu nunca li, nunca ninguém me falou sobre isso. No judaísmo messiânico, eles perseguem essa mensagem. No cristianismo, eles ocultam, porque eles não querem nada com Israel. E o judaísmo ortodoxo chama isso de heresia, que diz que esse estudo, ele é um estudo antissemita. Sempre é antissemitismo, né? O Criador levanta alguém para destruir o nosso povo sempre. Desde quando ele levanta. E as pessoas dizem que é o Ha-Satã. E Devarim 28, para quem conhece Torá, diz que ele mesmo levantaria inimigos contra o povo de Israel quando eles quebrassem o contrato. Porque o contrato é te seguir até o fim. E se eu te negar, levantarei inimigos que vão acabar com você. Com essa historinha de antissemitismo, não é muito bem que você ouve aí, não. É meio distorcido, tá? Ninguém aqui é a favor de que mate ninguém. É terrível. Mas nós, os israelitas, somos um povo que é cuidado pelo Criador. Nosso Pai, ele nos disciplina e nos salva. Sempre ele procura algo no nosso povo para ver se ele merece, se Israel merece. E esse estudo sobre as duas casas de Israel eu já fiz uma vez com o Neemias lá em Santa Catarina mas o site, a internet era terrível e cortava muito. Eu vou fazer ele hoje um pouquinho demorado mas vou tentar da melhor forma possível mostrar para você que você tire suas conclusões se esse estudo é verdadeiro ou se não é vou te contar uma história de uma família de uma casa que essa casa ela tem dono essa casa ela precisa desse dono se esse dono não estiver nesta casa esta casa ela é totalmente destruída para mim a maior revelação nas escrituras é saber quem você é hoje você está aqui nas nações brasileiro ou outros países e você diz não, não tem nada a ver com judeu porque eu nasci em Israel sou gentil é verdade você é gentil a Torá ensina que você é gentil agora você vai saber pela Torá quem são os gentios e quem são os estrangeiros e você vai entender essa história que é uma história linda de um plano do Criador ele escolheu uma casa colocou pessoas nessa casa depois essas pessoas quebraram as regras da casa e o dono dessa casa os expulsou e aí depois o Criador procura pessoas da descendência dessas pessoas que moravam nessa casa para que ele novamente fizesse uma casa para eles e colocassem de novo essas pessoas numa casa e aí ele cumpre cumpre todo o plano coloca de novo as pessoas na casa e disse olha se você guardar o meu contrato de casamento eu vou manter vocês na casa a família não vai ser destruída só que novamente por um plano do Criador para preservar para preservar essa casa que eles ficassem ali eles seriam destruídos o Criador expulsa novamente uma parte dessa família que ficava numa casa não expulsou toda a família mas expulsou uma parte dessa família e essa família criou uma outra casa uma casa só houve uma briga interna na casa não é assim tem hoje briga de família é sem que te ver e aí um fez uma casa para ele e disse assim não eu não concordo com meu irmão que está naquela casa vou fazer uma casa para mim então tinha uma casa só se tornou duas e aí depois que houve esta casa essas duas casas houve o dono dessa casa só tinha alguém viu que agora tinha duas o dono dessa casa que ela se dividiu em duas a mesma casa se dividiu em duas ficou metade um pouco para cá e metade para lá o dono dessa casa começa a ver que esse que se dividiu que tinha mais gente na casa a família era de doze e aí dez dessa família resolve fazer uma casa para eles e dois duas 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 dessa família ficou na outra casa então a casa que tinha dez começou a fazer muita coisa errada coisas terríveis e um também tinha dois também só que tinha dez na outra casa chegou ao ponto de oferecer filhos os seus próprios filhos a Baal ao Deus chamado Senhor e aí o dono dessa casa ficou muito irritado e novamente fala vou mandar vocês agora a casa de vocês vou destruir essa casa onde vocês estão vou tirar vocês dessa casa e vou levá-los através de um rei para a terra deles vou massacrar vocês todos e aí vocês nunca mais vão voltar para aquela casa vocês vão desaparecer eu estou resumindo de Gênesis Apocalipse depois eu vou te passar e aí o rei da Síria veio destrói aquela família que estava naquela casa leva ele para a terra desse rei e de lá diz que essa família sumiu desapareceu nos quatro cantos da terra e o dono dessa casa que permitiu isso sabe até onde hoje até hoje onde eles estão os dois ficaram lá na outra casa até hoje depois eles saíram dessa casa os donos que tinham dois também a casa deles foi destruída em 1948 esses que tinham a menor família e os outros sumiram né esses que tinham a menor família também foram expulsos da casa e voltaram para essa casa em 1948 e aqueles que tinham mais aquela família que tinha aquela outra casa tinha dez partes daquela família de dois estão no mundo todo e aí o que que acontece o dono dessa casa disse eu vou ter que ir lá atrás dessa minha família que está nos quatro cantos da terra eu deixo aquele aquelas duas famílias ali que estão naquela casa hoje cercada de inimigo mas eu não vou deixar eles entrar agora não eu vou guardar eles lá e eu vou atrás dessas famílias dessas dez famílias que estão no mundo todo e o único jeito de eu reuni-los porque eu era o marido deles para que eles pudessem retornar à minha casa é que haja sangue derramado que onde há sangue derramado é a remissão de pecados então eu preciso verter sangue e nesse ato eu vou reunir essas duas casas e novamente elas serão uma na mão do dono dessa casa essa é o resumo das escrituras você já ouviu falar sobre isso não não nunca ouviu falar o que você ouviu falar pode ser gentil da igreja ou você é judeu ou você é desengrejado ou você é tradicional ortodoxo messiânico blá 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 e nesse estudo chamado a completa restauração de Israel está profetizado a história dessa casa eu vou contar para vocês desde Gênesis até Guiliano Apocalipse resumidamente dentro das escrituras porque essa casa se tornou em duas e porque agora alguém tem que vir aqui resgatar essas duas casas se tornar em uma só para que ele pudesse ser um só na mão do criador sente-se aí prepare sua pipoca porque eu estou sem pipoca a única coisa que eu tenho aqui minha aguinha vou até tomar minha aguinha aqui antes de falar mas prepare sua pipoca aí seu chazinho e o seu coração sua mente porque essa é a maior revelação de todas as escrituras para todas as religiões da terra é a única mensagem de família não não há outra mensagem nas escrituras de resgate a não ser essa se você não entender essa mensagem você não entendeu nada das escrituras e você vai continuar religioso e vai estar nas mãos de bitolados nas mãos de pessoas indoutas que não tem urua como diz o chalir os apóstolos lá na pritiva do achar e também o tanar no primeiro testamento sobre os profetas que falavam então eu vou compartilhar com você esse vídeo espero que ele fique bom e você vai conhecer a história da sua família da sua casa lá atrás que você faz parte de uma dessas duas casas mas você não sabe disso porque ninguém te ensinou e quem está ensinando está adulterando as escrituras pra que ninguém consiga saber somente a mão de uma pessoa um dia vai reunir essa família por isso que estão tentando esconder essa pessoa que é o único que pode reunir essa família por isso que as potestades e os principados da terra não querem que você esteja na mão dele e quando você está na mão dele você está de novo fazendo parte da família da casa desse criador maravilhoso preste bem atenção toda Arabaia eu vou pedir ao criador do universo que nesse momento a gente possa fazer uma tefilá uma oração uma súplica porque se você entender essa mensagem você nunca mais vai precisar de ninguém pra te guiar ninguém vai vir te enganar você não vai precisar mais estar em grupo em quatro paredes em sinagoga em igreja porque você vai querer fazer parte dessa casa e essa casa é a única que não vai ser destruída no fim dos tempos se você estiver dentro dessa casa você está salvo se você não estiver dentro dessa casa todas as outras serão destruídas vou fazer uma tefilá a Yahua de Sheme Arushua Aramashia pra que você conheça a origem da sua casa ok? Padarabá Yahua no nome de Arushua Aramashia eu peço a tua direção sobre esse maior estudo que eu tenho dado nesses mais de dez anos de caminhada o ar que eu respiro faz parte desse estudo dessa revelação da Torá não é minha não não é eu que tive essa revelação é a revelação da Torá e qualquer tipo de revelação tem que estar baseado nas tuas escrituras não podemos criar qualquer outro ensino que não seja da tua palavra eu peço a ti criador do universo El Elion ou El Elion que o poderoso do universo abra o entendimento do nosso povo para que nós possamos conhecer a origem dos nossos alicerces da nossa casa se você quiser conhecer as escrituras agora é o momento de você aprender sobre isso nunca na vida você ouviu um estudo sobre isso quando eu ouvi um dia esse estudo nunca mais eu fui o mesmo eu entendi o porquê das coisas eu entendi o porquê do Messias eu entendi o porquê do povo judeu do povo gentil eu entendi o plano do criador para essa família para essa casa se você não conhece essa maior revelação das escrituras você estará morando ainda de aluguel estou falando em livro soja aqui se o criador quer que você more em uma casa própria nós estamos morando em casa de aluguel espalhados no mundo inteiro e essa não é a nossa casa eu peço a ti água que te orua nos ajude a compreender essa tua palavra e que as minhas palavras sejam palavras que abram a compreensão o entendimento o coração a mente dos nossos irmãos eu espero que esse vídeo seja passado para milhares de pessoas para que eles consigam entender de quem eles são e quem são a família deles e de que famílias eles são é isso que eu peço a ti água no nome do Mashiach Yahushua Yahushua Hamashia o Ben Elohim Haim Yahushua Hamashia Amém Amém irmãos está friozão aqui repare seu chazinho aí sua pipoquinha eu vou tentar passar para você a maior revelação das escrituras nós vamos falar sobre o reino que representa uma casa tá todo reino é uma casa mas a casa de quem nós vamos falar da casa de Israel quem é a casa de Israel por que que o criador chamou baite casa casa é um lugar que se vive uma família que se convive que existe um pai que existe uma mãe que existe filhos que existe empregados que existe empregados que existe uma convivência e o reino que a casa de Israel hoje ela é conhecida como o reino das doze tribos de Israel por isso que o intuito desse estudo eu vou dar um enter aqui agora é a restauração da casa de Israel a casa foi quebrada destruída dividida e ela precisa ser o que? reerguida a maior profecia de todas as profecias sobre a restauração da casa ou do reino de Israel está em Rezquel capítulo 37 16 a 19 que no final desse estudo eu vou ler pra você o significado desta visão que o profeta Rezquel Ezequiel viu sobre um pau escrito Yahudá ou Judá mandou ele escrever e pra toda a casa de Israel Israel aqui na mãozinha aqui embaixo depois ele mandou pegar outro pau e mandou escrever pra Efraim todos os amigos de casa de Israel junta esses dois paus ou essas duas madeiras ou esses essa árvore né fala árvore essas duas oliveiras aqui juntam ela na sua mão ó aí por isso que tem uma mão aqui segurando para que elas fossem uma novamente ninguém vá vá em qualquer seminário Efraimita ou cristão ninguém vai te explicar isso aqui não ninguém vai saber mais ou menos nem sabe o porquê dessa reunificação e você hoje vai saber de graça e você quer me pagar alguma coisa com esse estudo uma oferta eu aceito uma oferta que você passe esse vídeo é uma obrigação sua todos que vão ver é a única coisa que eu vou te pedir de oferta pegue esse vídeo e passe para todas as pessoas que você conhece e não conhece ok é um pagamento que eu quero é isso aí é um trato que eu tenho com você que passa esse estudo e você passa isso de graça ok é um trato mais um trato nós temos dois tratos quem faz parte do discipulado um é manter esse sala aqui onde eu estou cantinho da texuvá a internet e a sala e a outra agora é você passar milhões de vezes esse estudo para todos que querem conhecer a origem da sua família no caso aqui é a casa de Israel o que que é a casa de Israel o que que são o reino das doze tribos de Israel a história de Israel como que essa história que você nunca ouviu o judaísmo sabe e oculta o cristianismo não sabe e não quer de forma alguma que você vá para essa casa ok ah o te abençoe te guarde guarde bem esse verso Ezequiel e Rezquel 37 16 a 19 vamos lá eu vou fazer um resumo antes de ler isso daqui como ele é muito grande eu tive que fazer resumo para que para não fosse maçante o criador do universo você conhece a bíblia conhece de trás para frente já leu ela quantas vezes você falou umas 30 vai ter que ler agora de novo porque você não aprendeu nada nessas 30 que você leu tá bom você vai aprender agora o que é ler as escrituras não é ler reler mil vezes já li a bíblia vinte vezes não é você descodificar ela entender as profecias o código secreto que ela tem ela é uma profecia para os momentos do fim do que nós estamos passando hoje tudo que existe está relatado nesse estudo criador do universo você já leu na sua bíblia escolheu uma casa a primeira casa que ele escolheu foi o jardim do Éden Can Éden e colocou lá duas pessoas Adão e Eva essa casa tinha de tudo eles não trabalhavam por essa casa não plantavam nada não ia atrás igual você que tem que ralar aqui para trazer o sustento lá tinha todo tipo de comida nas árvores frutos que podiam se comer e esses dois esse casal primeiro foi feito o homem depois a mulher a mulher foi tirada do homem eles são um basara errade uma só carne isso é errade um mais um igual um não é mais um igual dois não eles são um só é assim Yahu Yahu é rade não é Yahu único único só ele não tem mais ninguém além dele ele é rade é rade é que ele se manifesta de várias formas ele é único em essência mas se manifesta de formas que você nem imagina estamos vendo isso no discipulado criador começa ter um relacionamento na casa de Adão e Eva e nessa casa ele coloca uma árvore nesse convívio ele disse ó vocês podem comer de tudo que está dentro dessa casa menos vocês não podem comer dessa árvore aqui lá fala comer mesmo a palavra em hebraico é comer o dia que você comer dessa árvore você vai morrer porque você só tem vida nessa casa porque eu todo pôr do sol ele aparecia para esses dois todo pôr do sol você já leu isso na sua bíblia mil vezes aí ele aparecia lá e olha o que acontece a curiosidade da mulher que passou por cima seu marido que hoje acontece nos casamentos não é mais o homem que manda é a mulher aqui no ocidente que não tem mais o casamento patriarcal eu também luto para que eu seja o sacerdote da minha casa estou lutando para que eu conquiste esse posto não eu arranco ele a força não eu seja um machista querendo que minha mulher se submeta a mim não quero conquistá-lo estou tentando estou chegando lá e vou chegar e eles vão lá comem daquela coisa proibida tinha um corpo imortal não morriam e a partir daquele momento foi criado carne neles humana e eles foram mortos porque onde a humanidade entra há morte e eles herdaram a morte o corpo deles se tornaram corruptíveis e o criador foi se encontrar com eles na casa naquele dia que eles fizeram aquilo sabia de tudo e ainda pergunta onde vocês estão aquela história que você conhece resumindo irmãos o criador do universo chuta eles da casa despeja eles da casa e manda eles pro mundo e coloca dois mensageiros que você conhece como dois anjos e coloca na porta dessa casa com duas espécies espadas flamejantes e fala vocês nunca mais vão entrar aqui pelo menos agora essas duas pessoas foram tendo filhos tendo problemas a vida inteira problema com os filhos um filho matou o outro e aí vem o descendente de um aí os filhos deles crescem aí de repente tem bastante pessoas começam a invocar o nome do criador esporadicamente cada um no seu lugar há muitos lugares que eles vão naquela terra aí vem o dilúvio você conhece noé noé foi uma família escolhida para o criador salvar e aí criou uma arca para eles aquela arca representava uma salvação era uma casa mas era uma casa provisória que depois que veio o dilúvio eles saem da arca e soltam e vão para o mundo novamente e de repente começa a ter uma aliança uma brite uma aliança ali de noé que todos os povos da terra tinham que se lembrar daquela aliança e tinha feito alguns pactos de obedecer alguns planos do criador para que eles não saíssem da linha e o criador solta de novo a família de noé de noar no mundo os filhos dele começam a dar alguns problemas e começa o paganismo na terra e aí o criador do universo Yud-Hei-Vav-Hei-Yahu Atze-Va-Ot isso agora eu vou começar o meu plano de eu resgatar a minha casa eu quero habitar na casa de alguém eu quero habitar numa casa novamente eu quero chamar uma pessoa para que eu habite com ela e eu vou atrás dela a primeira casa que ele bate tem uma porta aqui não sei se você vai ouvir bate na porta a primeira casa a primeira pessoa que ele convida para voltar para essa casa é Abraham que é chamado de Abraão como você conhece e Abraão também ele tem uma conotação com Israel está vendo aqui vai ter gente que vai falar assim Rousseff por que você colocou um triângulo aí isso é coisa de maçônico de Trindade irmão já sai da agora vai assistir novela da Globo que é melhor você é muito bitolado você pensa conforme uma ameba e você está saindo do foco eu coloquei um triângulo aqui porque é um triângulo poderia ser um quadrado poderia ser um redondo poderia ser um isósceles só para você identificar cuidado com o mensagem subliminar agora que você está bitolado viu você não conhece Torá e está perdido esse Abraão também é chamado Abraão de Israel e é a primeira vez e o triangulinho representa um telhadinho irmão de uma casa tá para você lembrar da casa do triângulo aqui não é nada de Trindade não é nada de mazonaria não tá bom bitolados eu sei que vai ter gente que vai falar isso eu tenho certeza mas essa casa aqui é chamada da casa de Abraão ele vai lá na casa do de Abraão e vai falar assim isso está em Gênesis 13 14 a 16 e o de rei mavi rei água disse Abraão depois que Lote o seu sobrinho havia se separado dele levanta teus olhos e olha todo lugar de onde tu estás em direção ao norte sul, leste, para o oeste pois toda a terra que você vê a ti eu a darei e a tua semente zera em hebraico é semente descendência para todo o sempre e eu parei tua ó singular descendência zera semente como pó da terra de forma que se um homem puder contar o pó da terra então tua semente descendência também poderá ser contada quando o criador já conhece essa história de Cori salteado de Ló e tal faz que Ló se separe da família porque tinha gente errada na família dele ali ele vai falar assim agora que você se separou dele eu vou fazer você grande como pó da terra eu vou dar pra você que ele não tinha casa ele morava no deserto eu vou te dar todos esses lugares o norte, sul, leste, oeste pois toda a terra que você vê ali visível eu vou te dar e não só pra você mas eu preciso de uma família aos teus filhos a tua descendência todos os seus descendentes ao longo de quando existir sol e lua quando quando estiver terra e a primeira profecia que o de rei vav e rei arrua dá pra Abraham é que toda essa casa que Abraham era um só ele só saiu com Sara sozinho você vai ver lá que ele pediu pra Abraham sair da casa do pai dele porque a casa do pai dele só tinha idolatria de terá não é verdade? e ele sai só ele escolhe uma família um casal tinha os empregados de Abraham e tudo mas ele ele focou no casal Ló foi com ele e só deu problema é igual hoje em dia você quer fazer a obra do Criador quer levar a gente da sua família pra fazer a obra e agora o que aconteceu? quebrou por quê? porque o Criador quer fazer uma obra na sua casa e você tá pegando outras pessoas pra atrapalhar a sua casa e eles vivem na sua casa e atrapalham a sua vida e o Criador chamou Abraham só ele e a sua mulher era um casal ok? e ele faz uma promessa eu vou te dar hoje você não tem terra mas eu vou te dar tudo que você vê no norte no sul no neste oeste e vou dar pra tua semente também uma pessoa que não tinha nada recebe uma profecia dessa e o teu povo os teus filhos a tua descendência vai ser como o pó da terra a tua família a tua casa vai ser como o pó da terra e eu vou dar esta terra a terra que você vê ele estava em Canaã mas ele era peregrino ele era estrangeiro não tinha ele pagava ele vivia como um cigano não tinha lugar próprio a primeira casa que a rua vai e faz a promessa guarda bem é a casa de Abraão ou a casa de Avraham que ele é também chamado de Israel e ele vai fazer com que a descendência desse homem se torne como o pó da terra você vai contando até o final de estudo aí você consegue contar o pó da terra tá porque tem gente que diz que dá pra contar o pó da terra eu nunca consegui Abraão também não então essa foi a primeira casa que ele entra Abraão vai agora ter um filho e depois quem é o filho de Abraão Isaac que é Isaac você já conhece o filho de Isaac tinha que receber a mesma promessa porque ele seria o descendente de Abraão então ele também herdaria terra então quando Abraão tem o filho de Isaac Isaac também tem conotação com Israel tá vendo aqui no triangulinho da casinha e ele também é chamado a casa de Isaac o criador foi lá e bateu na porta da casa de Isaac não tem essa porque Isaac tinha o pai Abraão porque eu sou privilegiado porque eu sou filho de Abraão não e ele vai na casa de um por um pra ter um contato ok e ele vai falar o seguinte pra Isaac em Gênesis 26 2 a 4 Bereshit Yahua Yud-Hei-Bab-Hei apareceu a ele e disse não desça ao Egito habite na terra que eu te falarei que também não tinha terra igual o pai dele era um nômade resida nesta terra e eu estarei contigo e abençoarei fica aqui quietinho nesse deserto e eu vou te abençoar a ti e de novo o que? Zera lembra que zera semente descendência esperma também pode ser e semente de árvore mas aqui tá falando de descendência ninguém sabe hoje irmão do que é zera descendência você vai saber nesse estudo o que é zera são três palavras pra zera esperma descendência e semente de árvore ok? e te darei todas olha só todas diga todas está lendo aí e o criador diz pra Yitzhak eu vou te dar todas estas nações nações hebraicas goyim nações gentios todos os gentios que existem nessa terra na época de Yitzhak vai ser dado pra você você vai comandar eles e eu o criador cumprirei o juramento que eu o criador e a rua jurei pro teu pai Abraão e eu farei a tua zera a tua semente se multiplicar você vê aqui que a função era ter filhos e não evitar como hoje tem muitos covardes aí que falam não quero ter mais que um filho já opera a mulher ou o marido porque eu tinha medo sabe como é que tá o mundo né irmão mas essa casa aqui aonde o criador fala onde ele habita ele sempre falou pra eles se multiplicar e nunca pra eles evitarem filhos como é que eles vão encher a terra como o pó da terra se não tem filho e eu parei a tua zera se multiplicar como o que irmãos como as escorravim rachamai ou estrelas dos céus e será dada a tua semente diga todas ó todas estas nações e em tua ó na tua semente no teu filho no teu esperma aí com o óvulo da sua mulher que você vai ter um filho e em tua zera serão abençoadas ou misturadas que é uma palavra em hebraico que tem conotação que é nivrehu que pode ser misturadas todas as nações da terra irmãos todas é todos é col em hebraico tudo todos é o número inteiro aonde houver uma nação um gentil no mundo seria dado para os filhos de Isaac quem diz isso não sou eu não é Yahu o nosso criador e diz que a tua semente a tua descendência ia se multiplicar como as estrelas como as estrelas do céu hoje está muita fumaça química aqui vou embora a pé mais tarde e não está dando para ver as estrelas mas tem dia que dá para ver você consegue contar a estrela irmãos é impossível diz que a casa de Isaac a descendência dele ia ser como as estrelas do céu quer dizer incontáveis esse povo que era um que veio de Abraão veio de Isaac agora ia ser a maior nação da terra porque todas as nações iam estar dentro dele vocês estão entendendo e olha só e em tua semente serão abençoadas ou misturadas todas diga todas colo em hebraico as nações da terra todas as nações que existem que existiam que existirão e que existem hoje existe a mistura dessa descendência de Isaac que é filho de Abraão que foi a mesma promessa que ele deu para Abraão pó da terra para Abraão e agora estrela do céu para Isaac isso está em Gênesis 26 2 a 4 Isaac vai ter um filho o criador vai na outra casa do filho dele olha só quem que é essa outra casa que você vê aqui que Jacob também é chamado de Israel literalmente ele também é na casa ou a bait de Jacob a casa de Jacob ele vai lá o Jacob posso entrar aí quem que é você eu sou o Elohim Titzhak e Abra ele treme porque não adianta você ficar levando a fama seu pai Abraão e Isaac se o criador não bateu na porta da sua casa você não abriu para ele entrar ok Jacob é chamado também de casa de Jacob ele é chamado de Israel também e olha que o criador vai aparecer para Jacob que significa aquele que passa na frente que você já estudou nas parashiotes nas porções da Torá que estamos estudando todos os dias e ele vai aparecer para Jacob e também vai fazer a mesma promessa que ele fez para Abraão e para Isaac para Abraham e Isaac e El Shaddai El Shaddai o Todo-Poderoso te abençoe e te faça o que? Frutífero Abraão disse que era para frutificar Isaac também e agora Jacob também que negócio é esse um monte de para filho você aprendeu aí que está difícil o criador mandou ele se multiplicar como é que vai ser a estrela do céu Jacob e ele fala para Jacob Jacob olha e te faça frutífero ele que abençoa e te multiplique e te torne uma congregação de nações você sabe o que é congregações de nações em hebraico? ele é carral de querrilá carral amin carral em hebraico é congregar amin é nações então ele está dizendo que a descendência de Jacob de Jacob que ele ia se tornar também uma congregação de que? de nações quer dizer todas as nações que existiriam seria uma congregação dos descendentes de Jacob você está entendendo aí irmão? mas Jacob também era só um ele pai de Elisá que o vó Abraham Jacob era solitário não tinha terra não morava em lugar fixo pagava aluguel lá no deserto e ele continua lembra disso que congregação de gentios nações em hebraico também é gentios existe uma congregação de pessoas da família de Jacob de Jacob que são gentios hoje hein? guarda isso você nunca leu isso está no hebraico e El Shabbai te dê a bênção de Abraham Abraham de Abraham para ti e para tua descendência Zera contigo e que tu possas herdar a terra que ele não tinha na qual tu és um estrangeiro quer dizer eu precisava de uma terra para fazer uma casa então o criador estava preparando a terra primeiro para o Abraham fazer a casa não deu para Abraham não deu para Isaac e também está dizendo aqui que ia dar uma terra para Jacob um dia construir a casa para que ele voltasse a ter comunhão com aquela família ok? porque o nosso povo Adão e Eva lá atrás dos patriarcas estavam perdidos estamos fora da casa a qual Elohim deu para quem? para Abraham então a partir daqui vai haver uma multiplicação física humanamente falando da semente de Jacob com quatro esposas que deu doze filhos mais a Dinah e ele começa a se multiplicar você já viu isso na paraxá ele entrou na casa de Abraão na casa de Isaac e na casa de Jacob e ele preparou que ia dar primeiro uma terra para depois construir a casa ok? Jacob é é dada a Jacob essa profecia vamos ver para frente Jacob agora luta com Yahushua que você já viu isso lá na paraxá com o mensageiro lá fala com aquele homem que mais para frente fala o mensageiro de Elohim que é Yahushua e Israel agora que é Jacob o criador muda o nome de Jacob aquele que passa na frente para Israel ou Israel e o nome de Jacob agora é mudado para Israel por isso que você vai ver aqui na casinha aqui embaixo a casa de quem? de Israel ele fez duas coisas com Jacob chamou ele e depois mudou o nome isso está em Gênesis 35, 9 a 12 olha isso porque o criador apareceu para ele e Elohim apareceu a Yaakov Jacob como você conhece erroneamente mas é Jacob outra vez quando ele voltou de Padã Arã e o abençoou o criador deu a benção para Yaakov e Elohim lhe disse teu nome é Yaakov teu nome não será chamado mais Yaakov mas será o que? Israel o homem que luta com o poderoso porque lutou com o mensageiro e pediu a benção o mensageiro chocou a coxa dele mas ele teve a benção ele conquistou a benção com o criador lutando não foi igual esses bunda mole desculpa a palavra aí que em vez de ficar em casa e não abastecer o carro para quebrar esse governo maligno eles foram abastecer porque precisa trabalhar sabe como é que é né irmão? eu preciso né irmão? Yaakov um israelita ele luta com o criador e vai até o fim para ele não perder a benção agora essas pessoas covardes já desistem logo por isso que deu esse caos esse desespero hoje essa depressão dos caminhoneiros hoje porque não tem uma família unida mas essa família aqui que eu estou mostrando para você é uma família unida você vai conhecer a sua família e Elohim disse seu nome não ser mais Yaakov teu nome será chamado mais Yaakov mas será Israel e ele chamou seu nome Israel e Elohim disse-lhe eu sou El Shaddai o guardador das portas de Israel o todo poderoso seja o que para Israel frutífero e multiplique não dá para ficar sozinho não dá para ter Mochave para uma pessoa só tem que se multiplicar para estar todo mundo no mesmo lugar e uma nação opa Goim e uma carral Goim ou congregação de nações sairá de ti irmãos quando de sair dele que os filhos dele de Israel se tornariam Goim olha isso aqui e o judeu diz que o israelita não é Goim mas aqui o próprio criador está falando que uma nação Goim e uma carral Goim ou congregação de nações vai sair de você Israel do seu esperma dos seus filhos da sua descendência e que mais vai sair de ti Israel reis sairão dos teus lombos haveria reis das nações que seriam se fosse levantar o DNA deles seriam frutos de Jacó e Israel olha só Israel é chamado de congregação de gentil de Goim e é chamado de Goim também uma nação Goi não é nação? é singular é Goi aqui não é Goi não Goi é singular Goim é nações uma nação Goi e uma carral Goim congregação carral é singular Goim está vendo aqui de nações então está dizendo que todos os descendentes depois dessa família de Israel se tornariam ingentios e se congregariam e deles também dele também Israel desses descendentes viriam reis e o doze opa desculpa e o doze e a terra que eu dei a Abraham o criador falando com Abraão e a Itzraque a ti eu a darei você só vai construir a casa quando eu te der essa casa ainda você não tem essa casa eu a darei e a tua semente descendência depois de você eu darei o que? a terra a profecia era não foi dada a terra pra Abraão nem pra Itzraque vai dar depois pra Israel nem ele entraria nessa terra ok? quem entraria nessa terra seria os filhos guarde isso essa maior profecia a casa está sendo restaurada mas pra ter uma casa restaurada precisa de uma terra ok? entende aí os filhos de Jacó e Israel nós estamos vendo até a paraxada essa semana foram lá pro Egito não é? os doze filhos todos os empregados e etc e aí a Rousseff e José ficam lá no Egito e aí é o plano do Criador salvar Israel pra levar lá no Egito e aí lá no Egito o Criador dá dois filhos pra José e a Rousseff um é Manassés que é um dos filhos que faz parte da tribo de Israel e outro é Efraim lembre-se disso e aí quando Iacob vai morrer que você vai ver nas próximas paraxiotes e a Cove vai abençoar todos os filhos e ele vai pegar os filhos de Arrusset que é os netos dele e vai incorporar ele e vai chamar o nome de Israel nesses dois meninos só que o primogênito que recebe a bênção sempre é o primeiro que nasce é Manassés e o segundo que era o caçula é Efraim e aí na hora que José vai dar os filhos para que Jacó e Jacó abençoasse ele coloca sempre a mão direita que é destra a poder na mão do primogênito e a mão esquerda sempre na mão do mais novo e assim sucessivamente porque a mão direita é no primogênito e olha o que vai acontecer aqui nessa bênção que você vai ver que você nunca entendeu por que acontece isso porque você nunca lia Torá e agora nós estamos ensinando a Torá e a Ruaz está levantando israelitas no fim dos tempos para ensinar a escritura para você de graça sem você pagar um tostão para que você resgate a sua casa ok e olha o que acontece aqui Jacóbe o criador deixou ele cego para fazer a bênção então normalmente o cego não chega então José teve que pegar o pai dele colocar na frente dos meninos para poder fazer a bênção olha o que vai acontecer isso está em Gênesis 48 12 a 15 e 19 e a Rousseff disse ao seu pai eles são meus filhos que Elohim deu-me neste lugar e ele disse por favor traga-os a mim e eu os abençoarei Jacó e Jacó pedindo para abençoar antes da morte de Jacó Jacó ia morrer aqui e a Rousseff os pegou Efraim a sua mão direita à esquerda de Israel e Menashe a sua esquerda à direita de Israel e os trouxe para perto dele e Israel que é Jacó estendeu a sua mão direita e a colocou sobre a cabeça de quem irmãos Efraim e aí coitado José pensa que o pai estava cego e colocou a mão na cabeça do menino errado porque ele não era o primogênito primogênito era Manassés só que olha só o final disso aqui que era o mais novo e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassé Manassés que é Manassé cruzando as suas mãos digo o que conscientemente como é que um cego faz uma coisa consciente parece errado aos olhos de todos mas ele está consciente aos olhos de Arwa porque aqui Arwa está preparando algo para Efraim que não era o primogênito e a partir daqui Efraim seria o primogênito então e aí é o o versículo 15 ele continua abençoando então ele abençoou Yarrussef o filho dele Jacó e disse Elohim diante de quem meus pais avram e tisra que tiveram o seu caminho o Elohim que nos alimentou toda a minha vida desde que nasci até este dia o mensageiro ou o anjo que você conhece aí que me dirigiu de todo o mal que me redimiu de todo o mal que é Yarrushu esse mensageiro abençoa os moços e permite permita que o meu nome Israel seja chamado nos dois aqui não seria mais só Manassés e Efraim eles também seriam israelitas que seriam descendentes de Jacob e Israel seriam chamados também conhecidos como a nação de Israel um dos filhos de Israel por mais que eles eram netos tá entendendo aí seja chamado sobre eles aqui ó e o nome dos meus pais Avra e Yitzhak e conceda que se multipliquem ó vai se multiplicar também não adianta ficar evitando o filho não vocês vão ter que encher a terra de muitas pessoas e a benção é da multiplicação como em uma multidão de peixes irmãos guarda isso em hebraico vai a Dag vai Dag muitíssimo na terra diz que eles iam se multiplicar como peixes esse pessoal ia se multiplicar como peixe peixe irmão você joga um dois três no lago em um ano tem milhões porque é muito peixinho e você vai conhecer aí uma religião que usa uma foto ou um adesivinho de um peixinho no carro e um peixinho na religião dele você vai entender quem são esses peixes que estão aí nadando por caminhos errados 19 e seu pai recusou e disse eu sei disso meu filho eu sei disso aí quando Jacó e Israel abençoa e a Rousseff até aí tudo certo mas na hora que ele vai pronunciar a bênção sobre Manassés e Efraim ele coloca a mão errada mas não estava errado porque era consciente o que Jacó mesmo cego estava fazendo que o rua o sopro o espírito do criador estava guiando ele quando José e a Rousseff foram tirar a mão dele e falaram pai 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 desculpa pai você está errado pai você não está enxergando esse aí não é o primogênito não o primogênito também Manassés Manassés quando ele foi colocar a mão para tirar a mão do pai dele na cabeça de Efraim Jacó diz o seguinte seu pai recusou e disse não não deixa minha mão aqui eu sei disso meu filho eu sei disso que Efraim é o mais novo não é o primogênito mas como que ele sabia você estava cego e a rua o pai dessa casa o comandante dessa casa está fazendo um plano aqui maravilhoso para Efraim e você vai saber quem é Efraim no final eu sei disso meu filho eu sei disso ele também se tornará um povo Manassés vai se tornar um povo e ele também será grande vai se multiplicar o seu filho aí Manassés mas verdadeiramente diga verdadeiramente seu irmão mais novo Efraim será o que? maior que Manassés muito maior do que ele e a sua Zera descendência se tornará o que irmãos? guarde esta palavra que ela é usada no Novo Testamento por todos os apóstolos principalmente por Shaul e você nunca leu e não entendeu que é multidão de nações Melo Hagoim em hebraico multidão de nações que diz que a descendência dos Efraim ia se tornar numa multidão de nações na face da terra Manassés ia ser uma nação grande mas Efraim ia ser uma multidão de nações na terra diga aleluia bendito é o nome de Arwa você nunca soube isso vai saber por quê entende a nossa família continua e diz que o povo de Israel através de Arruxef foi levado para Gósem e cresceu grande ali de tão grande que o faraó Mal que entrou no lugar do bonzinho disse assim esse pessoal é tão grande engraçado como é que você vai ver aí como é que esse povo se multiplica se existia milhares de gente no Egito você vê que o casamento patriarcal é usado aqui e você vai ver claramente que tinha que se multiplicar tinha que ter muitos filhos então tem que ter um casamento patriarcal para isso porque não pode não tem como você se multiplicar um pouquinho de filho para poder encher de tal maneira que seria maior que o povo do Egito e diz que esse povo se misturou lá as doze tribos que tinha milhões e milhões de pessoas ali iam lá fazer o que uma conchavuzinha com os egípcios começou a se misturar com os egípcios aí o criador vai lá permite que eles fiquem escravos a família dele ali que ia ter aquela terra para construir a casa e aí a partir daqui o criador sempre vai chamar essa família de Jacob de meu povo lê aí além disso ele diz eu sou o Elohim de teu pai o Elohim de Abraham o Elohim o criador de Abraão o Elohim de Jacob e Moisés estamos lá na época de Moisés escondeu sua face que ele levantou Moisés para tirar o povo do Egito eu tenho que correr um pouquinho aqui se eu não conheço a escritura você vai ter que ler tá nós estamos falando de Moisés aqui e Moisés Moisés escondeu sua face dele porque ele teve medo de olhar para Elohim porque ali estava a manifestação física do Elohim Yahushu estava ali Yahua estava ali que era Yahushu chamado de Yahua que claramente disse eu vi a aflição do que? do meu povo irmãos a partir de Israel de Abraão de Isaac Jacob o criador do universo só tem um povo não tem mais nenhum povo não tem mais ninguém a não ser os filhos de Jacob esse é o único povo que vai precisar de uma terra para construir uma casa para o criador habitar nessa casa por isso que Israel hoje é tão perseguido no mundo porque ele é o povo escolhido do criador e não se esqueça que o primogênito o primogênito de Arrusef é Efraim não se esqueça que Helvem perdeu a primogenitura e Efraim entra no lugar de Helvem então o mais novo que era a multidão de nações Melohagoim ia se tornar um monte de povos e o criador chama o seu povo as doze tribos de meu povo então nós não temos culpa me desculpe se você diz ah vocês são israelita querendo judaizar me desculpa nós somos escolhidos pelo nosso próprio criador ele chama a gente de povo a gente escolheu ele ele escolheu a gente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e eu vi o seu grande gemido por causa dos seus capatazes porque eu sei dos seus sofrimentos ele sabia que a família dele estava ali sofrendo no Egito e aí ele diz claramente e eu desci e a Ruxua desce para livrá-los da mão dos egípcios e os levar desta terra para uma terra boa e grande a terra finalmente o criador aparece para Moisés e diz que vai dar aquela terra para eles construírem uma casa para habitar toda aquela nação que Efraim é o primogênito lembre-se disso Menachê não é para uma terra que manda leite e mel para o lugar dos canamitas todos os perseguidores de Israel estão ali nessa terra hititas amoritas peresitas evitas e evusitas que são todos os muçulmanos muitos deles que estão até hoje aqui em Israel nessa terra aqui onde está a nossa nação ali que você vai saber quem é que está ali que parte da família que está nessa terra hoje se é todas as doze tribos ou se é uma parte que está ali você vai ver nesse estudo toda a barra vai com calma aí calma agora então irmãos o clamor olha só dos filhos de Israel e Arro ao Criador falando chegou a mim e eu também vi a opressão do que os egípcios oprimem sempre o Egito oprimindo e o povo de Israel vem agora e eu te enviarei para Faraó para que tu possas retirar o que? o meu povo quem que é o povo de Arro do Criador de Ud-Rei-Vav-Rei os filhos de Israel para fora do Egito isso está em Êxodo 3, 6 a 10 a partir daqui o Criador tem somente uma família mas falta uma terra para construir uma casa para essa família e essa família estava no Egito precisava sair dali e o Criador diz que ia levar essa família para uma terra que manaria leite e mel um lugar físico para cumprir a profecia para Abraão Isaac e Jacó e essa casa você vai ver onde que é só pode fazer uma casa se tem uma terra irmãos ok? enter aí você vai lá para frente sabe onde nós vamos parar aqui olha que lindo esse lugar eles chegam passam pelo deserto tem uma limpeza total ali dos pagãos que saíram junto com os israelitas e só a descendência de Josué e Caleb ou Yahoshua e Caleb que entra naquela terra dos cananitas e eles vão entrar naquela terra você vai ver lá que eles vão mandar os espias lembra lá? e aí eles não quiseram entrar ali porque o povo era muito guerreiro e eles ficaram com medo aí todos covardes é arrancar da cabeça e aí todas aquelas pessoas que ficaram com medo só Yahoshua e Caleb ou Josué e Caleb dois dos doze irmãos que é falaram não nós vamos entrar nessa terra sim mesmo estando cheio de inimigo aí só dois dos dez ok? e aí quando eles lutam conquistam e eles entram na terra o povo não queria mais um rei eles vão naquela terra o criador dá aquela terra pra eles eles dividem a terra em doze pedaços que é a terra de Canaã cada um ficou com um pedaço de terra Levi era o único que não tinha terra porque ele era ele tinha que cuidar somente das coisas do criador então quem tinha que cuidar de Levi eram os onze irmãos e existia levitas nos doze pedaços da terra nos distritos dessa terra e essa terra irmão foi chamada de terra de Israel a terra de Israel que era chamada a casa de Davi e o criador foi até Davi quando o povo de Israel não queria mais o criador como seu próprio único e próprio rei ele queria imitar as nações que tinham rei e aí o povo pede um rei e aí começa a ter uns reis Samuel e etc que você vai ler nós vamos ver nesses três anos de discipulado todo o antigo testamento e o novo testamento e aí o criador reúne as doze tribos nessa terra e nesse momento no reinado do rei Davi no lugar de Samuel Shemuel há uma paz na terra não tem mais guerra e Davi reúne os doze tribos nessa terra e aqui há uma shalom e olha o criador chama a casa de Davi a casa de Davi representa a terra de Israel entendeu quando você vê a casa de Davi não é a casa do templo que ele morava não entendeu era a casa a terra de Israel Canaã dividida em doze partes pros em onze partes pros onze filhos e Davi ficava em cada uma das onze partes ok e o Elohim de Israel a rocha de Israel você vê que o nosso criador ele é a nossa rocha ninguém estoura uma rocha a rocha de Israel falou e me disse quando o justo governa sobre os homens ele governa no temor de Elohim tá vendo quando tem um justo que esse governo aqui do Brasil não tem Elohim não é comunista islâmico entendeu e o povo vai sofrer agora vai tomar na cabeça porque não fez nada pra tirar esses caras daí vai sofrer quando um justo governa sobre os homens ele governa um temor de Elohim e ele é como a luz da manhã quando o sol se levanta de manhã sem nuvens e quando depois da chuva a erva brota da terra não é assim olha o que ele chama as doze tribos os filhos de Israel não é assim o que irmãos diga aí bem alto pra me escutar onde você estiver ouvindo aí minha casa não é assim minha casa pra com Elohim irmãos ele dá terra pros israelitas construírem uma casa a casa é todos os doze filhos ali em cima da terra nós as doze tribos fazemos parte somos a casa dele todos os irmãos unidos as doze tribos unidas quando a casa de Davi estava unida o criador chamou essa casa as doze tribos de minha casa pra com Elohim porque estabeleceu comigo uma aliança o que? perpétua Elohim fez aliança lá no Monte Sinai deu os mandamentos a única coisa que o povo tinha que seguir nessa terra nessa casa de Israel era o contrato de casamento qual que era o contrato de casamento? os mandamentos a Torá no dia que você quebrar a Torá eu vou expulsar vocês da terra e vou levantar os inimigos pra destruir mas todas as vezes que vocês guardarem a minha Torá eu vou deixar vocês nessa terra e a minha casa vai estar aí no meio vocês vão ser a minha casa pra sempre porque eu habito no meio de vocês porque quando tinha lá o Miscão o Tabernáculo antes do templo ser construído irmãos o Criador ficava no centro ok? o Criador ficava no centro e as doze tribos três em cada lado três vezes quatro doze e eles ficavam em volta por quê? porque ele está no centro se o Criador não estiver no centro de Israel nós estamos perdidos vou continuar aqui porque estabeleceu comigo uma aliança perpétua que está bem ordenada e segura em tudo quer dizer tem Torá está seguro sem Torá está perdido pois ele não para prosperar a minha salvação e todo o meu desejo isso está aqui a terra de Israel que é onde hoje você vê um pedacinho dos nossos irmãos que estão lá na terra de Israel mas não estão em todas tá? em todas essas terras que foi dado tem inimigos pra tudo quanto é lado lá eles estão num pedacinho só ok? do tamanho de Sergipe e você vai saber quem é esses irmãos dessa casa que estão lá hoje isso está em Samuel 2 segundo Samuel Samuel Bet 23 3 a 5 aí vai haver o que? o reinado de Chilomo ok irmão? o reinado de Chilomo é o filho de Davi cuidava das doze tribos e aí o que que acontece? Salomão quebrou o contrato de casamento Salomão começou a ter mulheres estrangeiras ele podia ter tantas mulheres israílicas que ele pudesse queria não tinha problema o problema que ele foi ter mulheres pagãs e fazia deuses pra elas agradar a mulher sabe aquele aquela historinha que o homem que fica agradando muita mulher ele vai ser engolido por ela? foi Chilomo ele queria ele era um homem tão sábio na terra que a própria sabedoria dele enganou ele e aí o que acontece? o criador aqui diz que olha você tá reinando sobre o povo mal e eu vou acabar com essa unidade nessa terra eu vou dividir esse povo a minha casa que tá aqui na terra de Israel eu vou dividir esse povo você não vai mais tomar conta dos doze você só vai tomar conta de dois desses filhos de duas tribos as outras dez tribos eu vou dar pra outro tomar conta que vai rachar o reino tá escrito assim em Meleim Aleph 1ª Reis 11 a 3 depois disse pois e a rua Salomão Chilomo por quanto você fez isso e não guardou minha aliança não guardou a Torá pode ser quem foi irmão não guardou a Torá tá frito não guardou minha aliança e meus estatutos que te ordenei certamente o criador falando pra ele rasgarei no meio de ti este reino e o darei ao teu servo você não vai mais cuidar das doze tribos agora você só vai cuidar de uma parte delas eu vou dividir uma casa em duas mas não rasgarei o reino todo mas uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi que Arrudá que era da tribo de junto com Beniamim Levi ele era filho de Davi descendente Arrudá descendente Davi Davi era da tribo de Arrudá e ele ia dar uma tribo pra ele ainda por amor ao filho ao filho dele ao pai dele Davi se fosse pro Chiloma ele tava perdido não ia ter nada mas porque Davi foi honesto eu vou dar uma tribo ó rasgarei mais uma tribo darei a teu filho por amor ao meu servo Davi e por amor de Arushalai a qual eu escolhi e aqui meus irmãos você já vai ouvir um ditado que você sempre lê na sua bíblia e o tabernáculo caído de Davi tem crente que cantava o tabernáculo que caiu de Davi e ninguém sabe o que é o tabernáculo caído de Davi o que é o tabernáculo de Davi Davi não foi o único rei que manteve as doze tribos unidas que a família ali estava toda reunida na mesma casa numa casa só Davi preparou a terra cuidou deles e juntou as doze tribos e aí aquelas doze tribos eram uma casa só como se fosse a minha casa lembra lá deixa eu voltar aqui ele disse assim a minha casa olha aqui a casa de Davi só tinha uma casa só que era as doze tribos aí Salomão faz as besteiras e agora o tabernáculo de Davi cai por que cai? porque você vê aqui no fundo dessa foto que ficava as tribos de Israel e aqui ficava o Mishikã e aí Silomão constrói o templo e mesmo ali ele ficava no meio onde ficavam as doze tribos quando diz que o tabernáculo de Davi cai é porque ele não está mais reinando no meio das doze tribos e aí quando o criador sai do meio das doze tribos o tabernáculo ou a casa que tinha as doze a família toda na mesma casa vai se dividir na mesma terra de Israel olha o que está escrito em Reis 1 Reis 11 29 a 39 e veio a se passar que no tempo de Aravã saiu de Yerushalá em Jerusalém então o profeta Ariá o xilonita o encontrou no caminho e este tinha preparado para si uma veste nova e os dois estavam a sós no campo e Aravã e o profeta e Ariá agarrou a veste nova que estava sobre ele e rasgou em quantos pedaços irmãos? doze o criador manda o profeta ir lá tirar aquela veste que ele tinha pegou ela e começou a rasgar em doze pedacinhos os tecidos e ele disse a Aravã você Aravã vai tomar conta toma para ti quantos pedaços irmãos? diga dez dez pedaços dez tribos você vai cuidar aqui e o outro rei que é o descendente de Salomão vai cuidar de duas e aqui aquela casa que só tinha uma vai se tornar em duas toma para ti dez pedaços porque assim diz o criador Yahweh o Elohim de Israel eu o criador que fez isso o criador que fez isso irmãos foi o criador não foi o diabo não o criador está preparando uma salvação para o planeta através disso Yahweh o Elohim de Israel disse eu dividirei o reino da mão de Salomão e darei dez tribos para você Yahweh mas eu não tomarei todo o reino da sua mão não vou tirar todo o reino lá de Salomão porém eu o farei um príncipe todos os dias de sua vida por causa de Davi porque sempre vai ter que ter um rei lá em Jerusalém naquela casa que ficava só tinha uma capital que era Jerusalém em Aruxalém vai ter que ter um descendente lá o meu servo que eu escolhi porque ele guardou o que? os meus mandamentos se você não quiser guardar os mandamentos estatutos você vai ser dividido sabe porque nós estamos divididos hoje? porque ninguém quer guardar mais mandamentos e aqui eles foram divididos e Aravã ficou com dez das tribos lá e Salomão com duas do que tinha lá e Arrudá e Bejamim em parte de Levi ficou só dois ali e dez lá em cima mas eu tomarei o reino da mão do seu filho e o darei a ti as dez tribos vou tirar o reino da mão do Salomão e vou dar dez tribos pra você e você vai ficar com dez e Chilomo e o filho de Chilomo e o filho de Salomão vai ficar com duas e aqui irmão está mostrando que o Criador a partir daqui dividiu o reino a terra ficou a mesma só que não era mais uma casa pegou o Canã e dividiu no meio a parte norte em cima ficou as dez tribos e a parte norte a parte sul embaixo ficou duas então a terra era a mesma e uma casa que existia agora há quantas casas diga duas a partir daqui tudo que você vai ler nas escrituras você vai ver falando ou pro reino do norte pras dez tribos ou falando com o reino do sul se você não souber dessa divisão você vai achar que está falando com Israel que é a mesma coisa que é o mesmo lugar e não é acontecia coisas lá no norte e acontecia coisas no reino do sul e aí começa a vir os profetas e profetizar que precisava haver uma unificação de novo desses irmãos que ficou dez pra cima e dois pra baixo e precisava de alguém toda a baia pra unir essas duas casas unir essa família brava que se pegava de pau que foi o criador que preparou isso pra se unir de novo não mais em duas mas em uma casa Isaías e Echaiar 8, 14 e 16 você vai ler tudo que você vai ler vai falar sobre essa unificação das casas do reino de Israel da casa de Davi do tabernáculo caído quer dizer tira essa divisão que tinha dois reinos o do norte e o do sul e virar novamente um reino e olha o que Isaías diz profetizando que essa pessoa viria unir quem será que era não posso falar agora mas já já a gente fala e ele será por um lugar de refúgio ele quem Isaías falando alguém mas por uma pedra quem que pedra é essa de tropeço e por uma rocha de ofensa pra onde pras duas casas de Israel como uma cilada e uma armadilha para os habitantes de Jerusalém irmãos esse que viria seria uma cilada uma pedra de tropeço um lugar de refúgio para as duas casas quando você lê duas casas Israel se você não entender essa divisão do reino você vai espiritualizar e falar um monte de besteira porque estava acontecendo um monte de coisas erradas violação tanto no reino das dez tribos quanto no reino das duas tribos lá embaixo eles começaram a fazer um monte de coisa errada e aí essa pedra de tropeço esse que viria no lugar de refúgio ou mais por uma pedra ele será por um lugar de refúgio essa pessoa que viria e uma pedra de tropeço para uma rocha de ofensa uma uma pedra de tropeço e por uma rocha de ofensa para quem para os dois não só para os que estavam em cima lá das dez mas para os que estavam embaixo em Jerusalém também porque só existia uma capital na casa era Jerusalém e você vai saber qual que era a capital daquelas dez tribos lá de cima o nome delas aí você vai entender toda a escritura como uma cilada e uma armadilha para os habitantes de Jerusalém está falando do reino lá de baixo e muitos entre as duas casas irão tropeçar e cair está falando que os dois dessa família dessa casa iam fazer tanta burrada que eles iam cair tanto que ficou em cima dividido com dez tribos quanto que ficou embaixo aí ele fala assim e serão quebrantados vão se quebrantar vão se arrepender e serão lançados e arrebatados tirados selo testemunho o criador falando através de Isaías selo a Torá que é a lei aí na sua bíblia como é que você vai dizer que não precisa de Torá se o próprio criador está dizendo que essa pessoa que viria fazer essa unificação e acabar com essa bagunça as duas casas selaria a Torá ele não ia retirar a Torá e jogar fora os mandamentos não precisa mais seguir ele ia selar o anel do rei selar a Torá nessas duas casas entre os meus discípulos selar a Torá entre os meus discípulos quer dizer tanto as duas casas tanto de cima como de baixo ia ter uma aliança da Torá que esse ele aqui essa pedra de tropeço viria organizar a casa ok? tem uma pedrinha aqui que eu coloquei agora vamos lá o reino ou a casa se divide irmãos lembra que o reino de Davi era as doze tribos juntas? aí mostra a divisão a partir daqui daquela em reis há sempre duas casas até no senhor na sua bíblia que está Malaquias que na original é crônicas que termina o antigo testamento até o final do antigo testamento vai falar dessa união e o que vai acontecer com essas casas vai contar a história do reino do norte das dez tribos do reino do sul das duas tribos e aqui vai falar quem ficou lá em cima e lá embaixo vamos lá saber quem ficou? vamos lá ó a partir daqui não há mais uma casa há duas ok? dois reis o de cima e o de baixo no reino do sul que ficava lá embaixo aqui no primeiro gráfico aqui ó quem era rei? era Erhavan que era o rei lá ok? do sul ficava embaixo a capital desse rei continuava Jerusalém que era o Shalá em hebraico qual das tribos que ficavam ali? ó Ia rudá, judá Levi parte não toda tinha levita em todas as tribos então em todas as doze partes ou onze partes que existiam israelitas das doze tribos existiam levitas porque eles não tinham herança e não tinham terra eles tinham que ser cuidados pelos irmãos então tinha Levi aqui parte e Beniamim ó você vê que Beniamim e Judá estão sempre juntos é o que eu falo pra você hoje os judeus estão hoje juntos lá no sul em Jerusalém até hoje e quem é Beniamim? Beniamim são os americanos da tribo de Benjamim o único país maior do mundo que defende os que são irmãos então no sul ficou o que? duas tribos e lembra que ele rasgou em dez e deu pra Iaravã lá? lá no norte ficou lá em cima quem cuidava lá? um outro rei ó não tinha mais um rei só Salomão agora tinha dois Iaravã no sul e Iaravã no norte ó se não me engano é Jeroboão pela sua bíblia e a capital era Cherém opa e o que? Efraim diga Efraim opa Efraim de onde te lembra esse nome? Efraim lembra de Efraim? que Jacob pega a mão direita e coloca na mão de Efraim e diz que o maior seria inferior ao menor que o menor o mais novo seria muito maior do que o mais velho que Efraim era o primogênito que Efraim estaria em todas as nações da terra vamos voltar aqui rapidinho pra você ver levar aqui de Efraim pra você ver aqui vamos voltar eu gosto de ir por partes aqui ó lembra que ele coloca aqui a mão em Efraim e olha o que ele fala aqui ó e seu pai recusou e disse eu sei disso meu filho eu sei disso ele também será um povo Manassés ele também será grande Manassés mas verdadeiramente seu irmão mais novo será maior do que ele quem que é mais novo? Efraim e e a sua semente se tornará uma multidão de nações uma multidão de gentios vamos lá pra frente vamos, vamos, vamos vamos lá pra frente vamos, vamos olha só o que vai acontecer aqui e aqui quem que ficava no reino do norte? Helvem Shimeon Zebulon Izahar Naphtar Idam Manassés Gad Asher e Levi em cada terra desses tinha Levi quantos tem aqui? você sabe contar? 10 quantos tem aqui? 2 se cumpriu a profecia de Aquaf dizendo que Efraim seria maior que Manassés e quem é que representa Manassés? os judeus os judeus representavam Manassés e quem é que representa Efraim as 10 tribos que a multidão de nações que são israelitas irmão se você não souber disso você não vai entender nada das escrituras você vê aqui que Efraim que era a capital das 10 tribos tem muito mais do que 2 Manassés era um povo grande falou lá que a gente acabou de ler mas Efraim era uma multidão desses aqui é muito maior que esses então aqui representa os judeus que é a capital Jerusalém com Levi e Benjamin e aqui representa Efraim o reino do norte Xerrenha capital com 10 e olha o que está escrito em Jeremias aí você vai ver todos os livros dos profetas vai falar dessa desunião dessa divisão que houve lá na terra de ser duas casas e vai acontecer algo terrível com o reino do norte o reino do norte aqui Efraim os Efraimitas conhecidos como Israelitas também você vai ler na sua bíblia a partir dos reis que você vai ver lá Efraimitas Jacob Israel você vai ler assim Israel Israel pode ser só as 10 tribos não as 12 então você vai ter que diferenciar de acordo com a cronologia da história para você saber quem é Israel quando está falando das 12 tribos quando está falando de Jacó e quando está falando das 10 tribos Efraim eles são chamados também de Israelitas o reino de Israel ou o reino do norte ou o reino de Efraim ou o reino de Jeroboão ok o reino do norte eles eram chamados de Israelitas irmão esses Israelitas aqui Efraimitas gostam de ser chamados de Israelitas os Efraimitas eles estão uma multidão de nações que vão se tornar e aqui Jeremias vai profetizar sobre o ocorrido dessa divisão e daqui até o fim de tudo nós vamos estar vendo como que vai se unir esses dois reinos de um só e quem é esse que vai vir unir essas duas casas que não é mais uma vamos ler lá por que que houve a divisão nas tuas casas isso Jeremias Irmiar 11 16 a 17 e a rua chamou teu nome de uma oliveira verde formosa e de bom fruto mas com o alarido de um grande tumulto ele atiou fogo sobre ela e seus ramos estão quebrados você vê que Israel era conhecido como árvore de oliveira verde e aí o próprio criador falando em parábolas aqui atiou fogo queimou os ramos por quanto e a rua dos exércitos que te plantou foi ele que plantou o nosso povo Israel as doze tribos através de Abraão Isaac e Jacó e as doze tribos e toda a descendência das doze tribos e pronunciou o mal contra ti por causa da maldade de quem? da casa de Israel e da casa de Judá se você for ler isso aqui hoje você vai pensar que a casa de Israel é a casa onde Jacó morava ou as doze tribos aqui em casa de Israel está falando das dez tribos de Efraim você vai ter que aprender a ler a escritura tudo de novo que você lia Efraim pensando que era tudo judeu você fala é judeu é tudo judeu não judeu é uma tribo então doze irmãos o Criador o Criador atiou fogo contra ti por causa pronunciou maldade contra ti por causa da maldade da casa de Israel que são as dez tribos e da casa de Judá que são as duas tribos que elas fizeram contra elas mesmas então os dois reinados começaram a fazer coisas terríveis você vê que todas as vezes que nós nos dividimos a tendência é piorar a situação que elas fizeram contra si mesmas elas estavam fazendo coisas terríveis irmãos violando os mandamentos pois me provocaram a ira oferecendo oferendas pra quem? Baal sabe quem é Baal? Baal é Senhor você já viu pessoas que oram assim ó Senhor eu te peço meu Senhor irmãos ele não sabe ele não está invocando mais o tetragrama porque o próprio Judá ensina esses irmãos aqui que 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 violam grandemente as escrituras ensinam que o nome do Criador não pode ser mais falado e aí você pode chamar de Senhor de Jeová de Baal e você quando ora Senhor você está orando pra Baal foi um dos motivos que os nossos que o reino que a casa do Criador foi destruída porque não invocava mais o tetragrama e a rua mas chamava o Criador de Senhor você conhece aí uma religião hoje? que ora assim ó Senhor Senhor Deus ainda chama de Deus que é a tradução de Elohim forjada que Elohim significa as manifestações do poderoso ou no seu na linguagem que você conhece Deus não pode pôr Deus na escritura senão vai falar que é politeísmo aí colocaram Deus mas é Elohim ou Al-Him aí eles chamam ó Senhor Deus porque um dos motivos dessa destruição da família que estava em cima da terra que a casa se dividiu em duas foi que eles têm orado em nome de Baal de um Deus cananeu chamado Senhor ou Baal enter e lá continuando as profecias Isaías Jeremias Equiel etc os profetas menores todos eles vão falar profetizar o que vai acontecer com as duas casas o que estava acontecendo o que o Criador ia fazer com o Reino do Norte e com o Reino do Sul só que em Jeremias 31, 6, 9 o Criador ainda diz que Efraim é o primogênito de Ah lembra porque Jacob colocou a mão em Efraim não é mais Helvem Judá não é primogênito não judeu não é Efraimitas os que estão misturados que queriam se misturar nas nações eles são o primogênito do Criador e olha essa profecia fantástica em Jeremias 31, 6 e 9 portanto haverá um dia toda vez que você ver haverá um dia é profético aí os profetas estão profetizando que vai acontecer algo que os chamados Nessarim ou Nazarenos Ramos que são os guardiãs os que vigiam sobre o monte de quem? de Efraim lá do Reino do Norte gritarão levantemos e subamos para Sião a Yahua o nosso Elohim eles virão com choro e com cânticos eu os guiarei que negócio é isso aqui que eles iam vir então eles foram expulsos daquela terra já já nós vamos ver e eu farei com que eles caminhem junto aos rios de águas num caminho reto em que eles não tropeçarão porque eu sou um pai para Israel quem é Israel aqui? é as doze tribos aqui é doze tribos aqui não é dez tribos não e Efraim que é o Reino do Norte é o meu primogênito irmãos Efraim é o que tem a primazia hoje desculpa aí irmão judeu eu sou judeu da tribo de Judá não é a minha tribo que é o primogênito mais é os Efraimitas quem faz parte da tribo de Efraim vou voltar aqui para você ver Reuven, Shimeão Zebulão Izahar Naphtali Damman Chegade Asher e Levi parte todos esses são Efraimitas que estavam lá na terra lá em cima no norte com a capital de Efraim e Xerém lembra? e lá embaixo Judá com Benjamin ficou com a capital de Jerusalém e Arushalém só que o criador ainda no livro de Jeremias diz que quem é primogênito dessa família quem manda lá é Efraim não é mais Judá ok? vamos lá e aqui irmãos acontece algo terrível Efraim começa a fazer coisas terríveis oferecer filhos no altar para Baal para o Senhor começou a criar festas pagãs olha só lembra uma religião aí? Efraim chama o criador de Baal começa a criar festa pagã Efraim começa a levantar líderes que não eram levitas para cuidar das coisas do criador é igual hoje tem uma religião aí que fala assim ele é apóstola ele é bispa ele é reverendo se ele nunca foi chamado para ensinar porque só pode ele evita ensinar e tem uma religião aí hoje que faz parte de Efraim que exatamente faz o que Efraim fez no reino do norte e aí quando eles começaram a pegar os filhos deles e começaram a matar no altar para Baal para esse Senhor o criador levantou um rei você vai ver já já e manda invadir o reino do norte lá em cima e destrói tudo acaba com todos eles eles não conseguem se defender que o criador tirou a proteção quando o criador tira sua proteção meu querido não adianta você querer bater boca pegar espada querer orar já era acabou não dá mais e aí meus irmãos esse rei da Síria pega todo mundo lá do reino do norte e leva todo mundo lá para a Síria e alguns ainda fogem vão lá para ajudar mas não todo mundo foi 1% 99% foi preso e foi levado para a Síria e olha o que o criador começa a falar a partir dos profetas Ezequiel e etc você vai ver um monte de coisa o que ele vai falar de Efraim por que Efraim foi invadido e só ficou Judá lá embaixo por isso irmãos que quando some todo Efraim está lá de cima ele some ele não morre entendeu ele some ele vai para a Síria quem ficou na terra de Canaã representando Israel é a parte de quem? de Judá o reino de Judá que é de Arrudá por isso que hoje o reino é chamado de judeu por isso que quem está em Israel hoje é chamado de judeu porque só era da tribo de Judá mesmo que alguns Efraimitas fossem lá para baixo se fugiram que está escrito isso em reis nós vamos ler que a maioria foi para a Síria mas um pedacinho de um pouquinho de gente foi lá para Judá ele começou a ter um nome naquele lugar no sul de Judá casa de Judá por isso você vê Judá né você vê lá como é que fala lá no novo testamento Judéia porque ficava o reino de Judá então o nome Yahudá é incorporado pela primeira vez que todo mundo naquele reino ali era chamado de Yahudi ou judeu por isso que você vê todo judeu hoje dizendo que todo mundo é judeu e não é porque o reino do sul que está lá Jerusalém até hoje mas sem templo que foi destruído eles estão lá os judeus mas ainda tem gente de outras tribos ali mas o reino ainda é de Judá e Efraim olha o que que os profetas vão falar de Efraim das dez tribos Efraim se misturou entre as nações Goim depois que ele saiu da Síria eles não tem mais noção onde é que está os Efraimitas sabe o que acontece com ele depois que ele sai da Síria eles vão para os quatro cantos do mundo eles não voltam mais para a terra de Canaã e vão morar nas nações começam a casar com gente de lá ter filhos com gente de lá e vai se misturando perder da identidade alguns mantêm a identidade mas a maioria perde a identidade e se paganiza e olha isso irmãos Efraim se misturou entre as nações Efraim é metade de um bolo assado não virado estrangeiros devoram a sua força porque onde há uma nação na terra existia Efraimita ali misturado e esses estrangeiros comiam devoravam a força de Efraim e ele não entende isso Efraim estava ali e não sabia porque estava nas nações não estava mais na Síria agora ele foi para os quatro campos da terra onde tinha uma nação um país uma terra eles iam para lá e não mais voltaram para o reino de Judá e nem para o reino do norte lá em Efraim em Shehrem cabelos grisalhos estão sobre ele e ainda ele não entende quer dizer Efraim é velho e não tem discernimento de mais nada porque que ele se misturou entre as nações isso está em Oséias 7 8 9 Oséias 4 17 Efraim se juntou aos ídolos deixe só o criador disse assim olha Efraim agora foi no meio dos ídolos não dá mais deixa Efraim sozinho eu não quero ele mais na minha casa eu não quero mais ele na minha terra a casa deles foi destruída eles estão em qualquer lugar do mundo menos aqui deixa esses caras sozinhos Oséias 5 3 eu conheço Efraim o criador falando mesmo que eles foram no mundo todo e não sabiam mais quem era passou gerações mil, dois, três, quatro mil anos ou dois, três mil anos Efraim nem sabia quem ele era mais se misturou tanto que nem sabia da origem dele mais o criador diz assim eu conheço Efraim Israel não se escondeu de mim mas agora ó Efraim tu cometeste prostituição Israel está contaminado quando ele diz assim Israel não se escondeu de mim quer dizer pra onde que eles foram nos quatro cantos da terra mesmo assim o criador os olhos dele estão em todos os lugares os olhos dele estão em todos os lugares ele sabe onde tem Efraim nos quatro cantos da terra multidão de nações Efraim seria multidão mas agora Efraim tu cometeste prostituição o que é prostituir? na Torá prostituir é você sair com uma mulher casada ou trair a Torá deixar de guardar os mandamentos e seguir mandamentos pagãos existe hoje uma instituição religiosa que se prostitui dia após dia que não segue Torá e ele é Israel mas está o que? contaminado ele segue por cima coisas mas está paganizado e por último Oséia 5, 9, 14 Efraim será desolado no dia da repreensão você vê que o criador depois que ele cometeu essa abominação os efraimitas ele disse que Efraim seria desolado quando ele fosse repreendido entre as tribos de Israel eu tenho feito notório aquilo que certamente ocorrerá eu serei para Efraim como um leão o criador está falando que vai acabar com Efraim lá na terra quando eles foram para várias terras quando saíram da Síria eu mesmo os dilacerarei e ninguém os salvará você vê que não teria salvação para 10 tribos o criador falando olha aqui as 10 tribos Helven Efraim Naftali Menasher Levi Part Shimeon Dan Gade Asher Zebulon Zahari Helven as 10 tribos não haveria salvação para onde que eles foram já perderam toda a sua etnia israelita já não se eram igual José no Egito vestia como Egito falava egípcio casava com egípcio mas ali foi um plano de água fazer que a Rousseff fosse para ali Efraim também foi um plano de água Efraim se misturar nos quatro cantos da terra por quê? Vamos supor que eu vim aqui morar nessa terra aqui do Paraná e eu e meu povo pedaço do meu povo e eu começo a casar com um monte de polonês aqui eu e os meus parentes quando eu caso com uma polonesa a polonesa vai ter um filho meu então ela é um filho israelita mesmo sendo polonesa e aí foi se misturando o Efraimita com todas as nações cada filho que tinha com alguém era um israelita porque a descendência a Zera a semente é do pai e o judaísmo diz que é da mamãe não é não queridos o judaísmo esconde que a semente é do pai porque senão ele vai falar de Efraim Efraim se misturou entre as nações não é mais da mãe nunca foi da mãe sempre foi do pai a Zera do pai o esperma a descendência e diz aqui que onde existia um Efraimita que constituiria nações reinos e reis que constituiria países Efraimites estavam ali misturados e ninguém ia salvar eles quer dizer dez dessas doze tribos o criador odiava detestava e duas também que estavam paganizadas que ia rudar com lá embaixo fez um monte de besteira também quer ver? aqui você vai ver quando o rei da Síria dispersa invade lá a terra de Efraim e destrói as dez tribos as dez tribos são dispersas pelo rei da Síria os dias de Pekka rei de Israel veio Tiglá de Pilezer que era o rei da Síria o nome dele e tomou a Eron Abel Bet Maca Hanou Keds Hazor Gilead e a Galiléia e toda a terra de Naftali você vê que a Galiléia fazia parte da Efraim depois você vai ver o que vai acontecer na Galiléia lá na frente e toda a terra de Naftali e os levou para a Síria e a partir daqui irmão da Síria eles ficaram na Síria e depois eles sumiram saíram da Síria alguns ficaram lá mas a maioria deles foram para o mundo inteiro isso está em 2 Reis 15 e 29 a partir daqui em Oxeia quando eles são enviados para todas as nações da terra todos os goins gentios e eles se misturam e começam a se multiplicar ali as duas casas de Israel são oficializadas nas escrituras não existe mais uma casa só existe uma casa e a casa de Judá que é chamada de judeus e onde está a casa de Efraim para onde ela foi espalhada entre os gentios nações não ficou mais a terra de Canaã essa casa aqui vai ser destruída não vai mais essa terra essa casa dos Efraim não vai poder mais estar na terra ela some e só fica reinando os judeus por isso que você vê os judeus hoje achando que manda que manda a chuva da casa porque eles sabem que o irmão dele está paganizado entre as nações e é inadmissível eles aceitarem alguém que fez pacto com Baal mas também os judeus fizeram um pacto com Yehobah com Hashem com Eterno ó tudo nomes pagãos também não seguem mais Torá mas o Criador manteve eles na terra a casa dividida estava ali mas a casa de Efraim não estaria mais na terra de Canaã na casa de Davi de Israel onde eles foram espalhados para as nações Roséias 11, 8, 9 depois o Criador disse que ia destruir Efraim que nunca mais ia ter piedade você viu a história do pai que está irado e depois o pai se arrepende porque ele tem um filho é assim o nosso Criador olha o que ele vai falar de Efraim olha a piedade do Criador para com Efraim como eu desistirei de ti Efraim olha e vai falar de Efraim irmão depois que ele falou que o leão ia comer que eles iam destruir que eles seriam destruídos tudo e ele tem a misericórdia que era a minha piedade e diz como eu vou desistir de você Efraim como eu poderia deixar de ti Israel você vê que ele chama Efraim Israel parte não é todo Israel mas parte como eu faria como Adamá como eu te estabelecerei como Zemoim e o coração o Criador fala bate dentro de mim minha piedade está crescendo por ti eu não executarei o ardor da minha ira totalmente eu não retornarei para destruir Efraim porque eu sou poderoso e não homem você vê que o Criador não pode ser homem de carne e sangue não de esperma e óvulo humano ele não tem nada a ver com isso qualquer um que represente o Criador aqui que seja um homem é falso lembre-se disso o Kadosh no meio de ti e eu não virei para ti incompleta inimizade você lembra que ia vir aquele ele que ia colocar um lugar de refúgio a pé de tropeço aquele que juntaria a família na casa ia pegar agora os Efraim que estavam no mundo todo o Criador diz que ele nunca vai desistir de Efraim então o Criador está preparando um plano para resgatar esses filhos dele nas quatro cantos da terra que nem sabe mais que são israelitas e deixou o judeu guardadinho lá na terra por um tempo ok olha só e aqui começam as profecias de Jeremias e Amoz e várias outras se eu peguei algumas que eu fosse falar tudo eu ia fazer esse estudo de um ano e não ia terminar então eu fiz um resumo para você entender essa história da casa e da terra e da família ok olha o que o Criador diz para Jeremias e Amoz 23, 5 a 8 ele vai começar a falar que vai vir alguém para juntar Israel as dez tribos e cuidar dos judeus as duas tribos do sul mas Efraim já está no mundo todo não tem mais não está mais em Canaã e olha o que ele diz para Jeremias e dias virão diz Yahua eu levantarei para Davi um ramo justo porque Davi Davi era o rei de Israel que tinha as doze tribos lembra? toda vez que se fala de Davi fala dos doze tribos não está falando de Davi pessoal está falando de Davi rei das doze tribos diz que Yahua o Criador vai levantar um ramo justo e um rei governará e prosperará olha vai vir um rei e executará juiz e justiça na terra porque já ninguém seguia a Torá estava todo mundo fazendo tudo errado em seus dias aí está falando de Judá do reino do sul nos dias que vim esse rei Judá será salvo ao contrário de que uma religião ensina hoje que o judeu matou um tal de Jesus aí e perdeu a salvação e foi para o buraco na escritura o Criador diz que Yahudá Judá vai ser salvo e Israel habitará em segurança quem é esse Israel que habitará em segurança? é as dez tribos porque eles não habitavam mais em Canaã por isso você tem que saber quem é Israel senão você vai misturar tudo está falando de Judá está falando de Efraim que é chamado de Israel também as duas casas e Efraim Israel habitará seguramente e este é o seu nome pelo qual ele será chamado esse rei que viria na terra agora é para estourar bomba nuclear aqui para quem não conhece quem é esse rei que em hebraico é Mashiach Messias como que era o nome dele que seria Yahua Yud-Rei-Vav-Rei Sid-I-Keyno ou Yahua Justiça Nossa esse rei que viria era chamado de Yahua ele era Yahua representava Yahua ele era justiça ele não era outro não ele seria um representante de Yahua aqui e ele salvaria Yahua Yahua e faria os Efraimitas habitar na terra novamente portanto dias virão diz o criador Yahua e o de rei Vav-Rei não mais dirão Yahua vive que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito não é mais por causa da libertação do Egito mas Yahua vive que fez subir e que conduziu a semente lembra Zera lá que o criador prometeu para Abraão Isaac Jacó Zera a semente o esperma da casa de Israel fazendo sair da nação do norte olha e de todas as nações para onde eu o próprio criador os havia conduzido e eles habitarão na sua própria terra irmãos aqui está falando que um rei Mashiach teria o nome de Yud-Rei-Vav-Rei o nome dele seria Yud-Rei-Vav-Rei teria o nome do pai no nome desse rei e ele ia conduzir a semente aquela multidão de nações lembra Meló-Ragoim multidão de nações o pó da terra o peixe vai a dag lembra multidão de nações multidão de peixes ele ia conduzir os hefraimitas que já estão no mundo todo fazendo sair da nação do norte lembra do reino do norte que eles saíram e de todas as nações para onde eu os havia conduzido além deles estarem lá na nação do norte que eles sairiam de lá eles iam tirar eles o criador através desse rei de todas as nações aonde eles foram nações e países Goim nações países reis reinados estados né federações países para onde eu disse que foi o criador que mandou eles para lá os havia conduzido e eles habitarão na sua própria terra o que ele vai fazer com a nação dos hefraimitas vai levar eles para onde lá para a terra lembra para que para voltar a ser uma casa mas tem um irmão lá o irmão judeu ficou lá voltou em 1948 ele também fez um monte de sacrifício para demônios e depois em 1948 o criador permitiu que judá voltasse para Israel a terra a casa de Davi lá mas não tinha mais as doze tribos só tinha duas que era judá e benjamim e os levitas em parte e alguns hefraimitas ali que estão voltando hoje mas a maioria dos hefraimitas estão nos quatro cantos da terra e eles são chamados de goi de gentios de multidão de gentios eles não são mais chamados de israelitas mas tem uma religião aí que diz nós somos israelitas espirituais não somos físicos não entramos no lugar dos judeus você vai saber tudo essa história agora Amós 9,11 naquele dia mais uma profecia o criador eu Yahuah levantarei a tenda o tabernáculo de Davi que havia caído lembra da tenda que as doze tribos destroçadas porque o tabernáculo não está mais no meio o criador não está mais no meio ele permite que os inimigos vêm destrói tanto os judeus como os hefraimitas mas naquele dia ele vai levantar novamente a tenda açúcar o tabernáculo de Davi que tinha caído as doze tribos dispersas não mais sabendo quem são e fecharei as suas brechas e eu o levantarei de suas ruínas oh você vê que ele fala oh Israel é singular não é os israéis não tem vários israels tem um só uma casa uma uma família de Ahuah que faz parte das doze tribos e eu levantarei de suas ruínas e eu edificarei como foi nos dias antigos lembra quando estavam juntos e agora irmãos acaba o livro de malaquias ou crônicas e aquele que era o desejado o Machia o Yahua a justiça nossa vai acontecer o seguinte ele aparece no ano quatro mil ele vem sob a tribo de Judá porque está dizendo lá na Torá que ele teria que vir na tribo de Judá ele não era da tribo de Judá carnalmente ele era espiritualmente que ele habitou na tribo de Judá num casal chamado José e Maria Miriam e Arrusset José ele habita ali faz um óvulo no ventre de Maria não usa o espermatozoide de José para fecundar o filho ele nasce porque ele teria que vir com uma aparência humana e ele era chamado de que? Yahua justiça nossa qual o nome que ele herda? já fizeram um monte de nome para ele já chamaram ele de safaná pané de Jesus mas agora ele recebe o nome o nome de Yahushua ou Yahshua ou Yahusha ou significa Yahua é a salvação ele tem o nome do pai e ele aparece e começa a chamar seus discípulos e ele não vem em Jerusalém no reino do sul ele começa em Decapolis na Galiléia por último que ele vai na Judéia entrar lá para salvar o seu povo e morrer porque diz que ele viria morrer lembra que tinha que inverter sangue ele teria que juntar ele começou buscando na Galiléia e lá em Efraim na Decapolis em Samaria que era a capital de Efraim e onde ele vem para todos os israelitas de Samaria o Machia o Yahushua ele diz que viria primeiro resgatar os que estavam nas nações e depois que ele ia salvar os judeus porque ele diz assim em Matite Arro na Brite Radachá na Aliança Renovada que você conhece erroneamente como Novo Testamento ele respondeu não fui enviado se não ou somente para as ovelhas da casa de Israel que estavam perdidas irmãos lemos em todas as profecias e aqui eu não li você vai ler que agora a função é sua de saber sobre Efraim e sobre Judá o Messias se arruxua que veio que não era um homem lembra que ele não podia ser homem por isso que não teve um pai humano e nem uma mãe humana só fez um óvulo e fecundou esse óvulo no ventre que o óvulo nem era de Maria ele criou um corpo para ele porque ele não poderia ser homem nenhum porque nenhum homem poderia salvar ninguém porque o homem estava em fracasso total o homem não poderia salvar a humanidade se o próprio Iágua personificado ali em forma a aparência humana e ele um dia disse o Messias ele respondeu Mateus 15 24 não fui enviado se não ou somente para as ovelhas da casa de Israel que estavam perdidas irmãos quem lê isso daqui hoje diz que é a igreja que está perdida e são os judeus que estão perdidos negativo quem é essa casa de Israel o reino do norte Samaria capital Efraim as dez tribos porque eles que estavam perdidos porque quando o Messias veio Judá estava na terra no reino do sul ele não saiu dali quem tinha sumido era o seu irmão Efraim seus irmãos e quando o Messias vem ele começa uma obra de resgate aos gentios israelitas que se paganizaram que muitos nem sabiam mais que eram israelitas que estavam ali onde o Messias veio e olha isso a partir daqui todas as profecias do novo testamento é para falar sobre a união das duas casas todas as profecias as parábolas todas as cenas que ocorrem no novo testamento é uma figura uma amostra dessa casa dividida da terra dividida por exemplo quando você vê uma chia quando ele morre e tem lá os dois que falam lá no madeiro aqui eu coloquei cruz porque não existe madeiro era uma árvore que ele morreu não é em formato de cruz não, era o madeiro mas não tem essa imagem na internet e quem puder desenhar um dia três madeiras com três homens pode mandar para mim que eu mudo esse logo aqui mas para você entender que quem estava quando ele morre diz que estava quem do lado dele? dois criminosos quem eram esses criminosos? você pensa que é criminoso da época não irmão ali representavam as duas casas os dois irmãos as doze tribos um era Judá e outro Efraim tanto que quando Efraim vem os fariseus ali os que se venderam até hoje do judaísmo ortodoxo tradicional essa maldita religião não estou falando do judaísmo não estou falando dessa religião pagã babilônica tem gente cadóxa ali dentro que vai ser liberta mas a maioria não porque foi eles que tramaram a morte do Mashiach mas porque o Mashiach preparou a morte se ele não morre ninguém se salva e diz que os líderes religiosos do judaísmo ortodoxo disseram assim para o Mashiach no madeiro desce daí se você descer daí e se salvar nós vamos acreditar que você veio e vai salvar nosso povo e ele não desceu e aí quando o Mashiach estava próximo à morte teve um um criminoso que fala assim desce daí você não quis salvar todo mundo agora salva a gente você não consegue salvar nem você está vendo o que você fez esse aqui representava o judeu está aqui o judeu sempre desacreditando no Mashiach não é novidade o judaísmo desacreditar no Mashiach porque ele não acredita que Efraim que aquele irmão sem vergonha que está cheio de paganismo ele não acredita nele e ele não acredita que o Mashiach veio salvar os Efraimitas e não aceita onde se viu você comer com o pecador com gente que não presta porque o Messias veio salvar primeiro os Efraimitas e aí o outro que estava do outro lado lembra que você já leu isso aí mil vezes na sua Bíblia esse Efraimita aqui fala oh fica quieto aí nós estamos aqui porque a gente errou a gente pecou Efraim reconhece que pecou Efraim reconhece estava paganizado Efraim reconhece que precisava do Messias enquanto o Judá nesse momento que o Messias dá uma cegueira parcial ao judeu para ele não enxergar o Mashiach porque ele tinha que primeiro ir nas nações para pregar os Efraimitas para pregar para os Efraimitas os gentios e esse aqui que está do lado lá que é gentil representa Efraim representa as dez tribos perdidas até na morte todas as parábolas que você vai ver que eu não vou falar uma por uma agora você vai ler as parábolas Novo Testamento e você vai ver falando lá de Efraim de Judá da terra de Israel da casa da família dos pagãos entendeu e o Criador quer unir novamente isso está em Efésios olha o que está escrito no livro de Efésios portanto lembrem de vocês quem eram em tempos passados Goim Shaul Paulo está falando para os gentios quem que ele está falando aqui que eram os gentios na carne os Efraimitas se você não sabe que os Goim eram das dez tribos que estavam perdidos você pensa que Paulo aqui Shaul está falando para o tal de igreja nem existe igreja aqui irmãos nem existiu igreja vem em Constantino a igreja romana está falando de Efraimita que tem origem israelita e não sabe mais por isso que Shaul foi pregar para os Efraimitas e falou assim eu não quero mais pregar para judeus porque não adianta o Criador falou que agora a salvação é para os Efraimitas porque eles estão bem mais longe do que os judeus aqui na terra eles estão nos quatro cantos da terra e Efésios Shaul fala assim portanto lembre-se de vocês que eram em tempos passados Goim gentios na carne os Efraimitas e chamados de incircuncidos pelos que na carne se autodenominam circuncidão circuncisão porque os judeus falavam meu irmão Efraim nem circuncida mais é pagão segue um monte de paganismo eles nem fazem circuncisão mais na carne nem no coração feita por mãos humanas por judeus naquele tempo vocês não vocês estavam sem o Messias porque Efraim não tinha mais o Messias estava paganizado sendo excluídos como estrangeiros porque foi para os quatro cantos da terra dos consertos da promessa Efraim não tem mais Torá misturou com um monte de religião na terra e tem uma especial hoje já já vou falar estranhos a comunidade de Israel lógico que é estranho você vai ver um Efraimita vestido como Efraim pagão não tem mais Torá não fala mais hebraico não sabe mais quem ele é quando ele volta para Israel ele não sabe nada ele vê tudo aquilo e pensa o que? eu não sou mais um aqui sei lá de onde que eu sou sou um gentil aí Paulo o Shaul estava falando para os Efraimitas aqui se você não entende as duas casas você nunca vai entender que os apóstolos foram pregar para os Efraimitas Kefa Pedro ficou para os judeus mas depois ele foi para os gentios também tanto que Kefa Pedro viu os gentios se converterem e disse que não sabia que os Efraimitas podiam falar em idiomas estranhos ser batizado com o Espírito Santo com Urua você vai ver isso lá em Atos 19 ou 22 não me lembro porque eles não sabiam mais que os Efraimitas estavam na Grécia em Éfeso em Esmirna em Roma em tudo quanto é lugar tinha um Efraimita e é onde todos os apóstolos discípulos do Messias foram e você lembra quando o Mashiach morre ele diz assim para os seus discípulos ide ao mundo mundo é o que? as nações aos países e fazei discípulos de todos os nações quer dizer todos os Efraimitas que estavam nessas nações teriam que ouvir a palavra de novo da restauração da Torá lembra lá? se ela Torá se ela o testemunho dos discípulos os discípulos teriam que ensinar novamente a aliança que eles quebraram que é a Torá para serem novamente a casa do Criador a família dele e voltarem para a Terra então todos os Evangelhos e as cartas apostólicas todo o Novo Testamento entre aspas a aliança renovada fala dessa reunião que os discípulos estavam pregando para Efraimitas e os judeus não aceitavam porque o Criador deu cegueira para eles e termina aqui estranhos a comunidade de Israel não tendo esperança e sem um Criador no mundo não conseguia mais nada os Efraimitas mas agora no Messias e a Ruxua por isso que o Messias veio para eles para os Efraimitas vocês que outrora estavam longe que é os Efraimitas foram aproximados pelo sangue do Messias por quanto ele a nossa paz o xalão o qual de ambos quem que ambos? a casa de Judá e a casa de Efraim as duas casas que não tinha mais uma casa mais eram duas os tornou errade uma por isso que tinha lá judeu e gentil junto eles achavam que era os religiosos hoje acham que era a igreja e o judeu que tinha que se convertido à igreja não irmãos ali está falando que os Yarrudim os judeus estavam retornando aos seus irmãos Efraimitas e Israelitas no mesmo corpo um só corpo os tornou errade únicos derrubando a parede da separação que estava no meio entre nós lembra a parede? o reino do norte e o reino do sul que eles colocaram parede entre eles não mais se davam se matavam entre si até que Efraim sumiu pra Síria e depois pro mundo quem que era essa parede? judeus e efraimitas quem coloca a maior parede hoje pra Efraim voltar pra Israel se converter tem que ser judeu ortodoxo se você crer nesse Messias aí você não é nosso irmão porque eles não aceitam ainda porque ainda não é o plano do Mashiach salvar os judeus ainda vai vir um plano ainda no futuro pra salvar os judeus agora é hora dos gentios dos Efraimitas e dos estrangeiros que querem também eunucos todo mundo que quer ser um israelita é só voltar pra casa voltar a fazer parte da família circuncidar o coração e a carne e guardar a Torá e crer na salvação do Messias porque o único que salva é o Messias não é circuncisão não é nada mas você tem que cumprir o pacto mas quem te salva é o Messias tendo abolido em sua carne o Messias a inimizade a saber o legalismo das ordenanças contidas em dogmas humanos para fazer dos dois quem são esses dois? judeus e efraimitas ele próprio quem? quem ele? o Mashiach que representa Yahuah que é Yahuah de Sidiqueno Yahuah justiça nossa ele próprio um só homem quem era esse um só homem? Israel eram doze mas representavam um um só homem renovado Israel as doze tribos juntas assim fazendo a Shalom e assim ele pôde reconciliar a ambos as duas casas para Yahuah em um só corpo mediante ao madeiro de execução tendo aniquilado pelo madeiro a inimizade se não fosse a morte de Arruchua por Yahuah futuramente no plano futuro e por Efraim que era o que mais estava necessitado que estava paganizado gentios quer saber quem são hoje esses gentios? o Mashiach só veio para unificar as duas casas toda a história é as duas casas tudo é para unir a família na terra não é mais nada sobre isso qualquer mensagem em qualquer lugar do planeta que não ensina a reunificação dos dois irmãos em um só corpo como Israel Efraim as dez tribos paganizadas voltando a seguir Torá e o Mashiach e o judeu e a Rudi o judeu conhecer o Messias porque é o único que pode salvar porque o judeu tem Torá ainda que seja Malemal e uma Torá paraguaia que é tal de Talmud de Kabbal e um monte de paganismo ele ainda preserva a Torá mas não segue ele preserva mas os Efraim estão no meio das religiões aí seguindo nada paganizado falando Baal tanto Judá como Efraim com Baal na boca um é Baal sem ouro o outro é o Hashem o tal do Adonai não é mais Iárua os dois irmãos estão quebrados lembra que haveria restauração para as duas casas vamos ver mais um aqui vamos ver mais um aqui irmãos Romanos você lembra aquela parte que nós lemos Melohagoim deixa eu voltar lá rapidinho para você lembra lá Melohagoim vou mostrar para você aqui aqui ó a profecia em Gênesis e seu pai recusou e disse eu sei disso meu filho eu sei disso ele também se tornará um povo ele também será grande mas verdadeiramente seu irmão mais novo será maior que Efraim que as dez tribos está no mundo todo hoje não está mais na terra do que ele maior do que ele e sua semente se tornará uma multidão de nações Melohagoim aí você fala para assim o novo testamento está falando das duas casas de cabo a rabo o aliança renovada está falando das duas casas de norte a sul de leste a oeste em todos os lugares Shaul conhecia essa divisão do reino e o reino que tinha que se unir era o reino de Israel por isso você vai ver em Atos lá capítulo 1 está dizendo assim os discípulos você vai restaurar o reino no seu tempo aí diz o Messias não pertence aos homens saber quando vai ser feito isso ele está falando se as doze tribos iam se unir os discípulos mas ainda tinha um plano porque tinha Efraimita lá no buraco do Tatu e tinha que ir lá atravessou continentes e navio não era só ali onde estavam os Efraimites na Galileia não em Decápolis existiam israelitas no mundo inteiro os goim se misturaram entre os goim da terra e olha o que diz Romeá Romanos Shaul sabendo desse ensino porque ele só ensinava sobre isso porque não quer irmãos israelitas e cesais ignorantes quanto a esse mistério reservado isso é um mistério viu só Iá revela e hoje se eu estou sendo usado para te revelar esse mistério se você crê de verdade nas duas casas que são esse restauração do reino de Israel o criador está tirando a venda dos seus olhos porque não para que não sejais sábios a vossa própria soberba em presunção porque tem um monte de gente hoje ensinando asneira a igreja não ensina mais as duas casas a maior mensagem é unir gentios e unir judeus quem é que une? o machia mas tem hoje gentios que não querem torar mas você não tem como se unir sem aliança da torar porque israelita foi dado a Israel aliança no monte Sinai aos mandamentos então não tem como Efraim os gentios quererem ficar sem torar e nem tem como os judeus quererem ficar sem o messias toda a avaia até aqui vou ler aqui para que não sejais sábios da vossa porta soberba em presunção que acarretou essa cegueira parcial a Israel que não foi todos os judeus foram cegos por um período de tempo até que a multidão de nações como é que está no hebraico Melohagoim está falando de Efraim aqui irmãos e você nunca viu isso ele citando Gênesis 3 lá Gênesis onde fala Iacov abençoando Efraim diz que ele seria maior que ele é o primogênito do criador não é mais o judeu por isso que o judeu odeia o seu irmão porque ele é primogênito sabe por que os irmãos judeus não odeiam os gentios porque eles são primogênitos mas esses primogênitos estão paganizadíssimos mas mesmo assim o criador está com eles e o criador está restaurando Efraim dia após dia esse povo restaurando a sua fé israelita até que a Melohagoim multidão de nações tenha entrado enquanto o último israelita nos quatro canos da terra não entrar que ainda não entrou todos falta muita ainda tem gente falando que vai acabar o mundo esses tempos aí não vai não vai se unir ainda para vir a salvação dos judeus enquanto a multidão de Efraim o último só já sabe quem é não retornar não haverá salvação lá na casa de Judá no reino do sul porque hoje eles estão na terra mas estão paganizados e sem o Mashiach como a Torá Paraguaia uma Torá talmúdica cabalística cheia de tradição humana e não acreditam no Mashiach que vem ensinar a Torá pura e Efraim hoje tem uns talzinhos Efraimitas aí que eu vou falar quem é já já que se diz que são gentios que a tal da igreja evangélica cristã diz que não precisa de mandamento como que ela vai ser restaurada se o compromisso se o contrato de casamento foi a Torá no Monte Sinai até que a Meloh a Goi e a multidão de nações esteja em trato e assim todo Israel será salvo quem que é todo Israel que vai ser salvo e a Roda e Efraim enquanto não se salvar todos os Efraimitas primeiro que são Israelitas paganizados em todas as nações tribos e línguas enquanto eles não entrarem o judeu não vai ter como se salvar porque ainda a salvação não chegou até eles ainda vai chegar não é que eles estão perdidos irmãos estão esperando o plano estão esperando a hora do Criador agora é para os Efraimitas conforme está escrito virar de Sião o libertador que é o Mashiach e a Ruxua e a Ruaz justiça nossa e afastará a maldade de Jacob irmãos vocês estão estudando a Parachá não estão? quanta coisa linda gente que mensagem linda cada vez que eu leio isso irmão eu me emociono sabe eu 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 não tenho palavras porque hoje eu sei qual que é a maldade de Jacob qual que é a maior maldade de Jacob que os seus filhos que as doze tribos se desuniram se dividiram em duas casas e o pior uma dessas casas está no mundo todo seguindo um monte de paganismo festa pagã deuses estranhos sodomia um monte de de coisa leviana essa é a maior maldade dos filhos de Jacob as doze tribos estarem divididos e precisa de alguém que é o libertador se não houver o libertador o machia e a roxua não tem como restaurar as duas casas a maior maldade irmãos é o nosso povo as doze tribos hoje cada um por si mas o machia está resgatando um por um nesses dois mil anos portanto esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados por que que esse libertador viria para restaurar Efraim para tirar os pecados dele para que que o machia vim veio e o sangue de a roxua vos purifica de todo o pecado se nós não queremos no sangue de a roxua não tem perdão de pecados Efraim tem o sangue do machia ainda que estava na época Zafenapané que era Jesus agora está se revelando como o machia israelita não mais o machia romano porque é um plano de juntar o povo nesses dois mil anos no cristianismo agora é um plano de tirar Efraim de Roma e fazer com que os cristãos evangélicos se tornem novamente israelitas efraimitas do povo de Israel só o machia pode tirar o pecado está em Oséias agora 14, 6 a 9 está em Romanos eu li agora 15, 25 a 27 agora eu vou ler Oséia 14, 6 a 9 seus ramos se estenderão e a sua formosura será como a árvore de a oliveira você vê que novamente vai brotar os ramos naquela árvore de oliveira vai voltar as doze tribos vai brotar novamente porque nós somos conhecidos irmãos como a oliveira porque tem azeite azeitona que faz azeite o azeite puro que é esmagado pra você gerar azeite tem que ser esmagado morto viu você quer viver ainda não vai ter azeite não você precisa morrer eu preciso morrer e seus aromas como o do Líbano os que habitam debaixo da sua sombra retornarão vai retornar os efraimitas eles reviverão como grão e crescerão como vinho sua fragrância será como o vinho do Líbano Efraim tirar ó o que eu o que tenho eu a fazer mais com os ídolos o que que eu vou usar continuar idolatrando ídolos por que que eu vou continuar seguindo o paganismo idolatria os efraimitas que estão nas nações esses milhares de pessoas que estão saindo de igrejas estão saindo de paganismos pra voltarem a serem israelitas ok irmãos estão voltando ao pacto quanto a mim eu lhe tenho escutado e observado o criador falando dizendo eu sou como uma árvore de figueira verde ó efraim de mim teu fruto é encontrado irmãos novamente efraim vai ser aquele que vocês conheceram como como que fala daquele capítulo do enxerto da oliveira brava zambugeiro aquele zambugeiro mas tem um nome zambugeiro que fala lá é ah depois eu vou lembrar efraim de mim teu fruto é encontrado que ele foi enxertado né lá em romano se não me engano onze do enxerto da videira brava isso oliveira brava irmãos oliveira então pode ser isso é meu irmão porque não tem dois tipos de oliveira o mesmo azeite é a mesma árvore só que eles estavam paganizados no mundo nas nações e aqui diz que ó ó efraim de mim teu fruto é encontrado quer dizer ele vai voltar a ser enxertado aquele enxerto gentil na oliveira nada mais é irmãos do que os efraimitas quem é sábio que vem a compreender essas coisas você sabia disso hoje irmão não então dá toda arabaiá e não me idolatra não dá toda arabai ao seu criador ao machia e a ruxua que você está tendo revelação dele hoje aleluia eu sou só um servo dele discernindo-as ele a saberá você vai saber se você de discernimento porque os caminhos de água são retos viu e o justo terá o seu caminho nessas coisas mas os transgressores cairão nele tudo que fala de transgressor na escritura é o que viola os mandamentos não adianta você querer votar para ser israelita seguindo doutrina pagã comendo porco comendo peixe sem escama sem barbatana entendeu adulterando a cada dia casando com várias mulheres casa descasa casa descasa casa descasa idolatrando pastores ídolos rabinos rabinos não é a casa de judá mas tem também hoje igreja falando de rabino tem judaísmo messiânico que fala de rabino que segue tudo misturado tem os messinjélicos também que mistura judaísmo com judaísmo judaísmo com cristianismo tá uma bagunça eles são transgressores volte a torar medite na torar ok essa é a árvore que brotou faz uns anos atrás em Israel foi feita uma matéria lá e tinha uma árvore morta no tempo do machia que ela voltou a reviver e ela voltou da oliveira e quem é essa raiz é o machia e a roxua irmão mostrando que a época da récede do favor imerecido que você conhece como graça de Efraim tá acabando tá entrando todos os efraimitas e você vai ficar pra fora se você ficar segurando ficando relutando contra a Torá contra o Messias contra as coisas de Israel ninguém tá aqui judaizando eu sou anti-judaísmo quem me conhece anti-cristianismo eu sou a favor da nação do povo da oliveira de Israel todos nós vamos ser enxertados as dez tribos novamente porque os judeus estão lá só precisam reconhecer o machia e quem é a raiz dessa árvore a raiz de Davi quem é a raiz de Davi quem é a raiz de Davi lá tá dizendo em Oseia em o tronco de Ishai diz Jesser quem é que brotou na oliveira o machia ele brota ele é conhecido como Israel ele é conhecido como machia ele é conhecido como Yahuatl de Keino ele é conhecido como como salvador como Elohim o filho de Elohim vivo ele é reconhecido irmãos como Efraimita porque ele veio salvar os Efraimitas e depois ele vai salvar e arrudar nessa paraxá que nós estamos estudando e Arrusset Efraim e ele vai salvar e arrudar entendeu e aqui ó a raiz dela é o machia irmãos pra terminar você lê o Apocalipse 22 milhões de vezes 22 vezes milhões de vezes trocentas mil vezes você lê o Apocalipse e nunca entendeu que você vai ter que entrar por uma cidade de Israelita que não pode ser uma cidade do Papai Noel pela chaminé esse pagão maldito e nem pode ser o sótão uma porta uma janela diferente que o pastor que não entra pela porta ele é salteador ele não é o pastor agora o ladrão que é salteador ele entra pela janela pelas prestas lá na cidade da Nova Jerusalém Apocalipse 21 12 e 14 está falando das duas casas unidas do reino de Israel na terra a família lembra que nós estamos falando daquela família que foi expulsa do Jardim do Éden que foi pra Canaã foi da terra de Davi teve as doze tribos ali chamado de casa de Israel a terra de Israel aqui vai voltar a cidade as quatro a cidade quadrada significa a cidade a Nova Jerusalém que desce do céu e habita na terra olha o que está escrito aqui pra gente terminar e tinha uma grande alta muralha e tinha quantas portas doze te lembra alguma coisa doze doze tribos e junto as portas doze mensageiros celestiais te lembra os doze mensageiros quem lembra os doze mensageiros celestiais os doze mensageiros que estão ajudando cada tribo nos quatro campos da terra e nomes escritos nas portas que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel irmão você quer entrar na Nova Jerusalém é uma cidade israelita você não entra lá se não for israelita porque quem eram os filhos de Israel os doze filhos quem era o pai Jacó quem era a mãe não era uma só não viu era quatro viu praticava o casamento patriarcal viu aqueles que perseguem o casamento patriarcal de um homem com mais mulheres que fala que o nosso povo israel era adúltero e todos eles a maioria tinham várias esposas esses aí não vão querer entrar por essa casa não sabe por quê porque não é lugar de você não você vai ter vergonha de sua família mas nós israelitas não temos vergonha de Jacob e as quatro matriarcas lá na nas portas tem o nome nos doze filhos de Israel havia leste três portas lembra que o criador mandou Abraão olhar para o norte sul leste oeste leste três portas ao norte três portas ao sul três portas e ao oeste três portas quer dizer as portas viradas para os quatro cantos da terra o mundo agora é israelita novamente com o centro sendo em Aruxalai e o povo nos quatro cantos da terra seguindo o criador não vai precisar ir lá para Aruxalai o mundo se tornará ser israelita e as portas viradas para cada norte sul leste oeste representam que os quatro continentes estão unidos existem israelitas lá e o muro da cidade irmãos tinha quantos fundamentos irmãos doze e nele se encontrava os nomes dos doze apóstolos ou enviados do cordeiro quem foram os apóstolos judeus sim concordo e representavam o que as doze tribos cada um representava doze tribos de israel até tem estudos falando que cada apóstolo que se dizia parecia que era judeu no fundo ele nem sabia mais a raiz dele de que tribo que ele era ele representava uma das doze tribos e o muro da cidade tinha doze fundamentos que são os nomes dos doze apóstolos do cordeiro por isso que o machia disse para os discípulos e de ao mundo e fazei discípulos de todos os gentios todas as nações emergindo-as em meu nome no nome de Arruchu Arramaxia que emerge nas águias não é paz pelo Espírito Santo não não está escrito isso em nenhuma bíblia isso foi introdução de Roma agora eu vou dizer para você lembra que nós vemos lá atrás que tem um povo aí que se diz que é peixe que é um símbolo do peixe que anda atrás dos carros que são os cristãos você sabe o que eles falam que eles não são israelitas físicos eles falam que são israelitas espirituais olha só como pode ser um filho espiritual se foi por relação sexual que Jacob teve com as quatro esposas e teve os filhos os doze irmãos os cristãos que estão paganizados dentro das igrejas são israelitas físicos e não sabem porque eles seguem as escrituras ainda que paganizado porque Roma entrou na jogada aí para paganizar o criador permitiu que Roma jogasse um monte de esterco no meio para fazer aquela confusão toda igreja contra israel igreja judeu contra cristão cristão contra judeu a vida toda os dois irmãos guerreando porque Yahudá representa os judeus e Efraim representa os cristãos hoje porque a maior religião do mundo tirando Islã que é a primeira a segunda é o cristianismo e ele é Efraim Efraim seria muito mais do que Menaché Manassés representa judeus da tribo do sul e os judeus hoje estão na terra não deixa os Efraim entrarem porque não precisa entrar lá agora porque é Yahua que vai nos levar os Efraim para casa e os discípulos tem que fazer discípulos em todas as nações os apóstolos não alcançaram tudo não nós somos os apóstolos dos últimos tempos alcançando nações que a gente não sabe que nem existia e as pessoas pregando no mundo inteiro se você quiser entrar por uma cidade que salva irmãos por uma família só por uma terra vou te dizer Israel é essa terra as doze tribos israelitas são esse povo a família do criador a minha casa que vai ser uma e não vai ser mais duas depois que reunir os Efraimitas e reunir os judeus vai ser uma casa só e aí meus irmãos a nova Jerusalém desce do céu e ela habita na terra e aí a oliveira que você vai ver lá em Apocalipse tem duas oliveiras em cada uma de um lado do rio representa as duas casas você já leu isso? existe duas árvores de oliveira é Rudá e Efraim por que que existia toda a simbologia os dois pilares no templo de Salomão as duas casas por que que existe os dois mensageiros os anjos na arca representa as duas casas por que que existe os doze pães em duas fileiras em frente do templo em frente da arca que ficava dentro do templo representa as duas casas tudo que você vai ver agora a parábola do filho pródigo o filho pródigo vai pro mundo Efraim se prostitui e o pai fica esperando que é o criador e Judá fica em casa e fica lá no reino do sul esperando o pai vir matar um cordeiro pra ele só que o pai só mata o cordeiro pra quem na parábola do filho pródigo ele só mata o cordeiro pra Efraim e quando Judá viu que o pai matou o cordeiro e a ruxua pra Efraim ele fica enciumado e vai falar assim pro pai ô pai você nunca matou o cordeiro pra mim nunca me deu e a ruxua nunca fez isso por mim agora você tá fazendo isso por ele o cara fez um monte de besteira fugiu se contaminou irmãos o próprio criador representando a parábola do filho pródigo fala assim através daquele pai filho você tá comigo todo dia você tá aqui no reino do sul voltou em 1948 tá guardando a terra aí você tá comigo ainda que paganizado com cabala com um monte de coisa eu vou limpar você já já não fica sentindo a ira do seu irmão não ele tava perdido e foi encontrado irmãos parábola da pérola todas as parábolas do novo testamento todas falam das duas casas sonarabá e a rua te abençoe e te guarde agora eu vou ler pra você essa passagem de Ezequiel capítulo 37 do 15 até o final que é que é que é essa essa visão aqui vou sair pra você ver deixa eu colocar aqui deixa eu parar aqui ó ufa anoiteceu aqui mas a luz de arroz está aqui bendito é o nome do criador irmãos o que que você acha que eu uso isso aqui que eu sou um besta que gosto de desenhinho o que que eu acho o que que você acha que eu uso aquele aquele pau das duas casas lá em casa que você vê duas madeirinhas com nome porque nós somos os enviados pra restaurar as duas casas Israel nós agora restaurando na mão de quem essa profecia aqui ó você vai saber que a maior profecia das escrituras que eu vou compartilhar com você e termino por aqui compartilhar Ezequiel 37 15 em diante Tiago abriu seu entendimento pra isso você conheceu os segredos das escrituras a partir de hoje você sabe quem você é de onde você vai o plano de salvação com seu irmão em Judá o plano de salvação com seu irmão gentil que tá dentro das igrejas hoje dentro do paganismo do ateísmo islamismo um monte de gente das duas casas espalhadas no mundo inteiro tá escrito assim a palavra de água veio outra vez a mim dizendo além do mais tu filho do homem toma um pedaço de madeira ou de uma árvore escreve sobre ela para Judá e Arrudá e para os filhos de Israel seus filhos seus amigos então toma outro pedaço de madeira escreve sobre ela para Yarrusef José Yosef o pedaço de madeira de Efraim ó tá vendo que Yarrusef representa Efraim que o Mashiach representa Efraim tá vendo aqui que a gente não tá falando nada aqui que tá violando as escrituras não que Efraim aqui representa as dez tribos perdidas e Arrudá as duas tribos do sul e Efraim as dez tribos do norte capital Samaria que era chamado de Israel também e para toda a casa de Israel seus amigos e o que o criador pediu para que o profeta Ezequiel fizesse Yarrua pediu para que ele fizesse profeta e a junta os um ao outro isso aqui é profético irmão não aconteceu ainda é a maior profecia dos tribos e a junta os um ao outro em um só pedaço de madeira e eles se tornarão Errade tá vendo o que que é Errade aqui um mais um mais um mais um é um eu você e milhares que estão me ouvindo é um não é dois não ok Errade é isso irmão em tua mão ok e quando e quando os filhos do teu povo te falarem dizendo isso aqui lá na época dizia Ezequiel profetizando Erresquiel ou Erresquial tava profetizando e iam dizer não nos revelarás o que queres tu por meio por meio disso aí ele viu Ezequiel falando isso que ele pegou pedaço de madeira e escreveu e o pouco o povo perguntou o que significa isso você vai revelar pra nós o que é isso e dezenove lhes dirás assim diz o soberano Adonim e Arrua eu tomarei o pedaço de madeira de Arrucef que é Efraim que está na mão de quem? Efraim e das tribos de Israel seus companheiros e os porei com um pedaço de madeira e eles se tornarão um Errade em minha mão irmãos está falando aqui que um dia Yahuah através do Machia e Arruxua vai juntar os Efraimitas que estão perdidos nos quatro cantos dessa terra e vai juntar os nossos irmãos judeus vai tirar todo o paganismo da Babilônia e os Efraimitas vai ser tirado todo o paganismo da Babilônia e de Roma e eles vão se unir como que eles vão se unir? Através do que? De novo da Torá vai sair todo o erro as mentiras o paganismo peças pagãs deuses alheios trindade dualidade unicidade vai sair tudo irmão vai entrar a Torá novamente e eles se tornarão uh diga um aí irmão em minha mão e os dois pedaços de madeira em que tu escrevestes em que tu escreveu estarão em tua mão diante diante dos teus olhos vocês diante dos teus olhos irmãos assim como você enxerga um dia e a rua vai fazer que nós possamos enxergar essa unificação das duas casas e lhes e lhes dirás assim diz o soberano em arruar eu tomarei os filhos de Israel de entre quem os gentios quem é que está lá nas nações os filhos de Israel as dez tribos para onde eles foram e os congregarei de todos os lados e os trarei a sua própria terra irmão não precisa se rebaixar judeu para entrar lá agora não como muito tem peito negando uma xia para falar que é judeu tradicional pondo barbinha tendo peiotinho comprando quipazinho colocando um cite branquinho falando adonaisinho rachenzinho eternozinho comprando as coisinhas capalazinha talmudizinho todas essas paganices e se vendendo só para estar fazendo alial retorno para falar que agora que sou judeu e temos boca de sapo aí eu não creio mais numa xia você não tem salvação querido porque é só Yahushua que vem salvar Efraim e vai salvar Yahudá se você que já creu numa xia e negou acabou para você ou você se retrata ou você estará com uma pedra de dez como é que fala dez toneladas no seu pescoço e se jogue no mar porque você rejeitou a salvação do criador que é o machia Yahushua e nós vamos ser levados pela mão do machia para nossa própria terra diz Yahushua eu e eu farei deles olha isso irmãos uma nação não mais duas na terra sobre os montes de Israel e um só rei quem é esse rei irmãos será rei sobre todos eles sobre as doze tribos e eles não serão mais duas nações duas casas duas famílias divididas irmãos tudo é duas casas nunca mais se dividirão em dois reinos não vai ter duas casas você sabia das duas casas não então agradeça Yahushua por isso nunca mais haverá duas casas Israel sempre uma nem eles se contaminarão mais a si mesmo com seus ídolos não vai ter mais um monte de ídolos nem com suas coisas detestáveis que é violação a Torá não é violação aos mandamentos nem com qualquer de suas transgressões mas eu salvarei de todos seus lugares habitáveis lugares habitáveis é onde está alguém fiel numa terra como agricultor guardando a sua família e seus irmãos se unindo nesses lugares habitáveis não mais em cidades em que eles pecaram e eu os purificarei então eles serão meu povo está dizendo o meu povo e eu serei o seu Elohim e Davi o meu servo aqui Davi lembra que nós lemos que as doze tribos estavam em torno de Davi esse Davi representa uma xia e Davi meu servo será rei sobre eles está falando por isso que você vê lá no novo testamento a Brita e a Ruxua filho de Davi porque ele representa Davi entendeu irmãos e eles todos terão um só pastor quem que é o Malafaia o Santiago lá de Chapelão a Sônia Hernandes a apóstola não sei o que o Papa João Paulo segundo primeiro sei lá o pastor o pastorzinho da sua igreja o Rabino Aquiva que fez aquela bagunça toda para mudar o antigo testamento e retirar o Messias as profecias do Messias é esses pastores estão guiando vocês duas casas não e eles todos terão um pastor e eles também terão o seu caminho em seus juízos Mishpatim e observarão seus Mishpatim seus juízos e os cumprirão e eles habitarão na terra que odeia Jacob lembra lá Abraão Isaac e Jacob que eles estarão desde o começo o meu servo na qual vossos pais habitaram nela habitarão nela habitarão eles serão seus filhos e os filhos de seus filhos para todos sempre e o meu servo Davi Arrushua Ramashia será o seu príncipe para todos sempre além do mais eu farei uma brite de xalão uma aliança de xalão com eles será uma brite perpétua com eles uma aliança e eu os estabelecerei e os multiplicarei sempre multiplicando irmãos quer ficar sozinho na sua terra sem seu irmão sem sua família sem salvar aqueles que querem te salvar tem que multiplicar e eu estabelecerei o meu lugar Kadosh no meio deles para todos sempre haverá um lugar novamente em Arushalay para todos sempre e o lugar da minha habitação estará com eles o lugar uma chia é o tabernáculo é a habitação é a tenda o criador e eu serei o seu Elohim através do machia ali tabernaculado e eles serão o meu povo e os gentios os goim saberão que eu e Arruá purificarei a Israel os gentios vocês que não são realmente das tribos de Israel tem o gentio das tribos das dez tribos e os gentios que não são mas hoje não tem como nem saber quem é e quem não é só o criador sabe esses gentios das nações os goim saberão que eu e Arruá purifiquei Israel você disse que vai ser purificado como igreja igreja não vai ser purificada não igreja vai ser destruída não é voltado o criador judaísmo não vai ser purificado não a religião vai ser destruído cristianismo vai ser destruído islamismo destruidíssimo todos os ismos vão ser destruídos eu e Arruá purificarei Israel quando o meu lugar Kadosh estiver no meio deles para todo sempre Leolã 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 Vahete Todarabá você é de um povo importante gentil aí da igreja restaurando a fé o criador está fazendo o judeu não está reconhecendo é porque não é a hora ainda está saindo do sistema religioso pagani festa pagã comia porcaria violava as escrituras seguia a festa pagã idolatrava a trindade idolatrava a judaísmo tem gente idolatrando o judaísmo saindo do magia para ir para os irmãos cegos um cego guiando outro cego esse é a maior revelação das duas casas estude esse estudo e daqui pra frente no estudo da paraxá você vai entender que todas as escrituras nós estamos fazendo a paraxá é para as duas casas para ir a rodar e para ir o que vai acontecer com um e com o outro o que vai acontecer no fim dos tempos e a rua está levantando israelitas para ter discernimento a igreja não é israel espiritual que não existe teoria da substituição isso é maligno você é israelita físico querido gostando de você ou não gentil está em uma igreja seguindo o paganismo não está aguentando mais essa corda que apoia o Temer que apoia esse bando de safado de bandido não segue mais esse povo não de televisão não de rádio não estou falando para você me seguir não estou falando para você seguir o Yahushua mas se você tiver que seguir um israelita eu tenho orgulho de ser um tem milhões de israelitas sendo orgulho mas não mistura mistura o kadosh com profano não o puro com o impuro se restaure a completa restauração de israel a completa restauração de israel está aqui de aldar efraim vai se tornar o que aqui não sei se você está vendo aqui um pouco mas aqui está com claridade aqui olha 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 e o de shin reich alefilamed israel você das duas casas nada mais é do que israelita você gentil nada mais é está retornando as origens israelitas só vai retornar quem seguir a aliança do Sinai ali foi dado como contrato de casamento que a dor casou com o corpo e deu a sua torar seus mandamentos seu estatuto seu juiz israelita segue torar esse é o estudo que mudou minha vida que me faz sobreviver com esperança e não me faz desistir por isso que eu luto pela minha casa pela minha esposa meus filhos em todas as minhas falhas mas eu não vou desistir irmãos só Israel será salvo xalão xalão daqui pra casa oito quilômetros não frio danado mas eu vou quente na presença de Allah que Allah te abençoe te guarde você fez um pacto comigo eu não quero sua grana não pra você fazer esse estudo mesmo eu quero que você mande esse estudo essa palavra aqui pra milhares de pessoas se você quiser ajudar a obra missionária do nosso grupo estamos aqui com sedacá voluntária uma ser voluntária mas e a roxua nos dá sua palavra de graça e de graça nós recebemos acabou a minha voz e a te abençoe te guarde xalão xalão e a roxua e a roxua e a roxua e a roxua te abençoe te guarde e xem e a roxua amaxia amém e a roxua 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 e a roxua